Nós tínhamos terminado a mês passada, ficamos na página 362, mas o tema de hoje não é muito complexo não. Porque não entrou ainda na batalha do Tabando Batão, que vai ser a última aula, que já vai ser lá no meu sítio. Eu julguei dez páginas a mais, até a 411, se não me engano, 411, e a última aula é de 411, é o fim do livro. Na Ita, por exemplo, tem uma casa, uma casa direita, uma ponta, uma ponta, uma ponta, uma ponta. Quando chega no túnel do... Você pode pensar sobre o aeroporto, não? Não, eu não sei explicar... Eu quero saber do lado, eu quero saber se a vida poderia ser a tudo. Lá do mirante. Lá do oposto, eu não sei. Eu tenho noção aqui. Também não sei. Eu não sei. É em frente ao curral, quilômetro, 798. Só que agora é 798. Você passa debaixo... Quilômetro da rodovia 040, viés 040. Pegando para pelo horizonte? Tanto pelo horizonte quanto o rio, 798, é no mesmo lugar. Isso aí, 798. Não sei. Fazendo aqui pelo aeroporto, aí tem um túnel... O túnel, aí você vai para o fim. Vai para o fim. A primeira é para na direita. Vai dar certo. Vale dar certo. Vale dar certo. Vale dar certo. Mas é fácil achar o sítio lá. Do lado do oposto, ao salva-terra. Salva-terra, fica de um lado, vai dar certo para o outro, da rodovia. Vale das alamedas, dois tipos. Quem sabe de fora atravessa a rodovia, do outro lado. Mas a perita vai fazer um barco aqui. Ah, ótimo barco. Eu acho que a gente vai fazer um barco aqui. Que ali tem um condomínio que... Dois condomínios. Não tem dois, não tem? Quando termina o túnel, eu tenho um. É por isso que quando você desce... Dois. Não tem um que é grande para chuchu. Tem uma pinha, gente. Ah, não sei se é o seu. E aqui é dois. Não tem mais que se é o seu. Ah, por aqui, ó. Ah, tem uma pinha. Pinha do Pinheiro. Tem uma pinha. Pode ver se tem uma monta ali em casa, gente. Às vezes lá tem um outro nome, perto. Então, eu trouxe o dinheiro, então. É. É hoje que tem um rabo. Tudo bem. É hoje que tem um pedaço quadrado. A minha casa fica do lado. Você quer também? Tá. Eu já vim de... Não. É, um monte de ponte de mim já. Mas é... Tem que dar para ver de lá. 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 Tem que dar para ver. Tem que dar para ver de lá. Tem que dar para ver de lá. Tem que dar para ver de lá. É aquela casa não? Pode ser. Tem uma árvore grande na frente. A casa não fez um ponto que ela pode ver antes. Não. A casa é de Jesus. É a casa do João Pouro. Ou ela é só a coisa. Não conversando. Vamos conversar agora. Esperando vocês. Bom, nós estamos na 362 É... Jatorinho perguntou E, ô Paulo Isso é o que nós falamos, essa frase Tu achaste que uma coisa mal principiada Outro dia pode ter Que terá bom fim feliz E deu muita ilusão Essa frase A Bia até comentou Ah, mas esqueci o livro Sem dizer, não é uma solução Bom, ao que riu o baldo Respondeu Mano meu Mano Te desconheço Me chamam Não é o Ludo Branco Isso que ele De já Maxime, que é a frase do Zé Bebê Aí Se deparam com o riso do Sussuara Aquela hora Eu só não me desconheci Porque bebi de mim esses mares Que eu falei com vocês até que me fez lembrar João da Cruz Bebi desses mares Viu o chão mudar O chão muda 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 É bruto, né? O chão Passa De cor de velho Lagartixas que percorriam De leve Por debaixo das moitas De púrpura O caio O que eu estava mandando Nem beber o vas Não teria sido capaz de crer Atravessar o riso do Sussuara Ninguém consegue Eu queria tudo Sem nada Aprofundado Aquele raso perverso Olha, raso Perverso O chão esturricado Solidão Chão Aventesma Fantasmas Mas sem preparativos Tem nunca ver Ele não tinha Apetrechos Para atravessar o riso Não tinha mantimentos Necessários Mas ele fala Eu não carecia Desses embaraços Porque para quem faz Escalada do meio Deve ser um embaraço Muita coisa, né? Quanto mais solto Melhor Você deve ter uma forma De economizar Comida Mantimento Para não ficar Carregando de peso Isso é essencial É E vou viajar Para o exterior Quando a gente leva Aquelas marmões Mas com a sabedoria Mas com a sabedoria Quando você sabe viajar Com a marinha Menina Quem sabe Eu tenho Tentado Ficar decepcionizado Mas não Você fica preocupado E faltava E faltava E você põe E o livro Também Vai ser bem fininho Aqui É É É É É É É É E o livro E o livro É essencial Você está aí Dando umas lebras Aí no exterior Você tem o livro Ou você já Meio caminho Tá? Você não tem o livro É que é pior Você vai fazer o que? O professor 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 Dá o sabedoria Que ele viaja com paletó A calça Leva numa maletinha assim Uma cueca Uma camiseta E a outra Mas uma cueca Só? Só Tem que ser duas Ele usa aquela Leva uma Uma coisa Uma carga E ele Então onde ele vai Ele se precisar E compra mais Uma camiseta Desta E esses lugares Todos Lava de dentro E se seca Acabou Porque é doente Mas o homem é fácil Não é? Esse é o que eu tenho Eu acho que é um aprendizado Que eu nunca tive Estou mesmo olhando Mas nunca tive Você não acha medo Você leva uma calça Vai Acontece com o avião Outra coisa Ele torna Uma Alaranjada Um vinho E a gente só pensa Que vai para a criança Bom Eu queria tudo Sem nada Aprofundar Naquele raso Perfecho Para que que eu carecia De embaraços 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 Entrei nos horizontes Aonde entrei A areia cinzenta Todos me acompanhando Ele era chefe E é interessante Que vai aparecer Muito na aula de hoje Também né A consciência De ser chefe Vai beber Alguém que hesitava 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 Mas vai crescendo Nele Depois Do pacto A consciência De ser chefe Apesar de ele manter Essa Essa tensão Ele acompanha Bem acompanhado Da tensão Bem acompanhado Da tensão Interessante Que Na defesa Da minha orientanda Foi maravilhosa A defesa E um dos membros Da banca Ficou lá em casa Hospedado Três dias Depois foi para A Víticoca Falar em Víticoca Pega um tempo Põe E nós E eu fiz Uma comparação Do Do boi e o pastor Com o Brancetão Teletas né O boi e o pastor Tem a figura Oito Que é o nada Depois a figura Da nove Que é a natureza Depois a figura Dez Que é o velho Que encontra o jovem E o jovem Que vai começar O caminho O velho Que já voltou Do caminho O velho Que tem cinzas Na cabeça Significa que ele Tem muita história Tem os pés No chão Descalso Estrada E tem um sorriso No lábio E a barriga de fora Mais gordinho Assim Mais alegre Atravessou o nada Então me veio Na honra da banca Falei Isso é um risco Do sussuarão Você atravessa O nada E Encontra E sai Nascido A oitava figura Que é o nada Você atravessando O nada Você sai Nascido Então quando o velho Encontra o jovem E cumprimenta O jovem Na décima figura Não é um cumprimento Assim É o cumprimento De alguém Que atravessou o nada Está dispossuído De si Desapegado Radialmente Foi muito bonito Isso Tanto que o cumprimento No japonês Não é assim É assim Se abaixa E volta E o Eda Que é o Filósofo da escola De piloto Que a mãe Já trabalhou Está vivo ainda Já perigo Ele fala Quando o velho Faz assim E volta Ele vai no nada E volta Renovado Porque é dispossuído Desapegado Então o encontro Não é um diálogo É um diálogo É mais do que uma cortesia É mais É uma Por isso que nós falamos Lá em casa Nós dois conversando Numa dessas manhãs Eu e o Eduardo Loss Que estava na banca Que tem uma Uma presença Muito forte Do Facebook Também Ele é da teoria literária O FRJ Nós estávamos falando A coisa mais importante A gente fazia agora É buscar paz Divulgar paz Quer dizer Quando você vai Lá na outra figura E faz assim Você tem a paz Quer dizer E uma palavra paz É uma palavra desgastada A gente não fala muito paz Depois que eu lembrei Que o programa Se chama paz e bem E o Mauro até ganhou Uma tabuleta O Mauro ganhou Uma tabuleta Que fazia cópia Do mosteiro de Goiás Velho Que tinha na entrada Paz e bem Ele ganhou Ficando uma alegria Estava mostrando Um vídeo Para todo mundo ver Paz e bem Quer dizer Eu acho que paz E bem São dois valores Tão importantes Não tem nem paz Nem bem Nessa nossa sociedade Ilhada por Identidades Nocivas Agora acaba de sair Um livro Que eu comprei Mas não chegou ainda Para mim Mas o pessoal Não gosta Antônio Rizelli Ele trabalhou No grupo Do Gilberto Gil No governo do PT O primeiro governo do PT Que o Ministério da Cultura Foi maravilhoso O primeiro Lula E o Rizelli Está trabalhando O tema Das identidades Fascistas Seja de esquerda Seja de direita Mas mais Como que é o risco Das identidades Surtas E que no fundo Quando você fala Buscar paz É isso Vamos encontrar Um caminho Para além Das identidades Mortíferas Que é um tema Que é uma nova figura Que é um pouco O Reobaldo Quando atravessa O Lismo Faz o pacto Ele vai orvalhando É a palavra Que aparece lá Só que a gente viu aqui Ele vai orvalhando Mas não perde A hesitação Que é bacana também Significa que ninguém muda Ninguém perde O seu lado Negativo Do seu lado De Titubei O Reobaldo Carregou isso Mesmo assim Vai nascendo Nele A consciência De que ele é o chefe Do seu lado Mas mantendo A intensidade Eu queria só garantir Isso Que para nós É legal Porque não é a história Do Reobaldo É a história Nossa Todos nós Vamos ter que fazer O pacto De alguma forma Não O demônio Mas o pacto De tomar uma decisão Na vida Importante Que você vai ter um silêncio Antes A aguinha Vai ter que Vigrejar Sozinha E esse casal Que ficou ali em casa Interessante Que eles tem muito Esse negócio Do ronco Então eles dormem Com aparelhinho No ouvido Para tampar O bagulho Todo Mas deve ser difícil Porque você estava Para um lado Igual da minha casa Cheia de passarinho Não mudava Mas é porque Você tem que dormir Ainda mais Teletrópico É um bicho diferente Porque tem que ter Muito silêncio Para dormir Eu não sou muito Mas tem que ter Muito aparato Técnico Porque você tem Um método De vida Assim Escrever muito Produzir Então você tem que ter Muito cuidado Com o seu sono Eu tinha um outro amigo Também do Rio Que não conseguia dormir No silêncio Ele acabou de perder A mulher agora Ele ia para o sítio dele Naquele silêncio Aqui perto De fora Fazia pelo Aqueles gatos Que custam Uma Mercedes Cada um Aqueles gatos De leite Super sofisticado É super chique A mulher foi teóloga Minha colega Morreu de câncer Morreu bem Em pouco tempo Dois anos Foi uma morte Muito Foi uma morte E ele deve ter Ficado muito mal Com essa morte Imagina Eu conhecia Eu conhecia a fazenda dele Mas ele ia na fazenda E levava um aparelhinho Que ele comprou nos Estados Unidos Que fazia o barulho Do ar funcionário Não conseguia dormir No silêncio Então você vê como é que é difícil O mundo Tem que ter um aparelho Que faz um barulho Ou então barulho de carro Passando Desde o tempo Nos Estados Unidos Aí ele punha na pomada Aí conseguia Depois Que é uma silêncio Aliás Eu não sei se vocês viram Eu mostrei muita coisa Do Papa Francisco Na viagem ao Japão Coisas muito mais bonitas Eu acho que ele está Na iluminação De quem está No fim da vida 82 anos 83 É difícil que ele aguente Beber muito Com tanta pressão Difícil eu acho Mas ele falou uma coisa bonita Ele falou A gente tem que ter pausa Pausar Pausar esse ritmo Da vida Ele até tinha falado Na encíclica Laudato Si Tudo bem? Ele tinha falado Rapidação Nós vivemos um tempo Da rapidação Você tem que ter pausas Então ele estava falando Os jovens O sermão O discurso dele Dos jovens do Japão É que o Japão É a cidade mais tecnológica Aliás Qual a crítica Que a Mônica Sofreu na banca Muito legal Essa crítica Feita pelo Eduardo O que a gente tem que falar O ocidente É o mal E o oriente É o bom Não O oriente Você vê que como O que é a China e o Japão O oriente também É superprodução Superprodutividade E você tem ilhas no ocidente Que tem essa tranquilidade Então você tem que quebrar Essa visão comum De falar o ocidente É insoriente Porque o que não é lá Ela ouviu isso na banca Podia não ter ouvido Mas a banca se ouve mesmo E que é bom Para a gente Quando a gente vai trabalhar A gente tem que ter essa tensão De evitar a ticotomia Mas ainda mais Eu queria muito Eu esqueci Tinha um só da turma aqui Lá Avisou Você gostava muito Porque o cara da filosofia Que veio Deu um banho Marcos fez Comparando o budismo Com o Platão O sofismo Não fez a banca Da outra Carol Muito bom Muito, muito bom Bom, vamos lá Mas é Rapidinho Você falou de boas identitárias De que? Boas identitárias Isso O Deleu também fala Fala nisso Mas ele usa uma outra palavra Porque são Micropolíticas E o nosso próprio Fascismo O microfascismo Ele abre um livro Pode até ser Que o Dr. Rizé Queria se inspirar No Deleu Porque ele fala Identidades fascistas Você indicou dele Com a aula De descrição do turco Ele está aqui Uma aula Para comprar A casa É o mesmo Só que ele é muito Polêmico Com a aula Mas ele é Ele é Ele é Da tropicária Entendeu? Ele é um grande cara Da inteligência Da tropicária Do ancião Caetano Então ele tem escrito Então ele tem escrito um pouco Porque ele está desgostado Um pouco das esquerdas Então ele tem Essa crítica Inclusive Que você falou Que o Eduardo fez Eu acho É importante Ainda mais alguém Falando que eu Fazer budismo Aí que é mais importante Ainda para poder sair Do disco Ou isso Ou aquilo Eu tenho um grande amigo Que é o Rodrigo Por exemplo Ele diz que Ele é um cara Super inteligente Respeito pra caramba Mas o Rodrigo escreveu Criticando o Lula Porque o Lula Falou em Deus Pobre, né? Eu acho que pobre E a crítica É a crítica Pegar isso Pra poder falar De Não pode falar De que o Lula nunca É O risco é muito Você pode falar De que o Lula Em outras coisas Talvez Esse toque Desenvolvumentista Tem no Lula Ou essa ideia De De O fundo Esse é um tema Que você pega O Lula Mas o texto Não Mas a esquerda Está implicando Isso eu acho Bem Portil Por exemplo Eu botei Eu titupiei muito De botar o texto Da maior antropóloga Do Brasil Que já estava Mais aposentada Falando Do governo PT Com relação A Amazônia Os índios E é muito doloroso O que ela fala Sobre o estudante Dilma Em termos Da Da dificuldade De lidar Com a questão Da Amazônia Inclusive Mas eu botei Porque eu acho Que sou eu Um cara Grande carinho Pelo mundo O texto Que eu mais gostei Mesmo Foi quando Você falou De Dei Beto E das igrejas E das igrejas O funcionário Aquele texto Aquele texto Foi fundamental Aquele texto Acho que todo mundo Tinha que saber A esquerda E tinha que escutar Ela fala Do ministro Quedes Isso Horrorosa Foi aplaudido Foi aplaudido De pé A Assembleia De Deus De Salvador De pé E ele fala De uma forma Horrorosa Aí eu falei De Deus Inversos É o Deus É o Deus Que emerge Na América Latina Pelo silêncio De Deus Na boca De quem Proporam Seu nome É o Leonardo De Bote É um texto Antigo De 1973 Do Leonardo De Bote Eu uso muito Esse texto De Bote Caiu Eu tenho muito carinho Pela Assembleia De Deus Muito carinho Nós tivemos Uma doutora Aqui Da Assembleia De Deus Fez o primeiro Doutorado Na ciência Da religião Foi uma moça Da Assembleia De Deus Então você não pode Falar mal A Assembleia De Deus Mas O que é o discernimento Se a Assembleia De Deus Em determinado momento Aplaude Alguém que fala Besteira Você tem também O direito De fazer uma crítica Como eu fiz Eu trabalho Diálogo Mas fiz uma crítica A Assembleia De Deus Você não tem direito De fazer Embora eu tenha Boa carinho Com a Assembleia Com os pentecostais Porque eu acho Que eles fazem Muito bem Para os pobres Muito bem Os pastores Talvez O discurso Dos pastores Não A experiência Pentecostal Dos pobres É uma experiência De dignidade Para eles Seja na bebida Seja na Seja na droga Seja no descompasso Familiar O Espírito Ajuda eles A se reencontrar E expulsar o demônio O demônio É o elemento central Dos pentecostais Você expulsa o demônio Se você entende Que o seu marido Te bate Não é por causa Do marido Mas é por causa Do demônio Do marido Você pode reconstruir Uma relação Entendeu? Então é uma coisa Uma coisa Que os estudiosos De onde? Da antropologia Fazem O que é característico Da antropologia É relativizar Então se há um lugar comum Que o antropólogo Bem relativiza Então você tem mais cuidado Para falar Determinadas coisas Eu tenho Tido muito cuidado Nas minhas postagens Com relação Ao Lula Por exemplo Porque eu tenho Muito carinho por ele Muito carinho Mas uma outra coisa Eu ponho Inclusive para ajudar Para ajudar As pessoas A verem Que se por acaso Esse jogo Virar De um lado Legal Que as pessoas Tenham acessibilidade Com relação Ao grande tema Do momento Que é a natureza Ter o cuidado Com quem você tira De Quem você põe Em alta mira Quer dizer Eu ouvi assim Sofrimento Dos ribeirinhos Por isso que eu falei Tanto Nas minhas postagens Estou comendo Um documentário Eu mais um Que houve O Christian Luther Ele ouve O sofrimento De quem Sofreu No Belo Monte Então Esse pessoal Me critica Fala Você só fala Em Belo Monte Fala sim Fala muito Em Belo Monte Porque Belo Monte Provocou muita dor Nos pobres Nos escondidos Um pouco Provocou dor Nos grandes Provocou Todos Que eram E ela toda Foi dedicada aos rins Toda 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 E ela Sente a dor De alguém Que está vendo Uma política Desenvolvimentista Em curso Que está Transformando o índio Em pobre É isso Transforma o índio Em pobre Essa questão Bom Saímos totalmente E a pedrinha Que é o texto Que eu botei Esse de ontem Que eu estava Meditando E o texto Que eu meditei Foi o livro De Daniel Que fala Que tinha uma grande Estátua Forte Firme Bronze E uma pedrinha Soltou Bateu na estátua E derrubou a estátua E o que me veio Na mente Na hora Foi aquela dança Das mulheres Chilenas E o álcool Está chonado No vídeo Vocês viram Como é que está Tendo a resistência No Chile Das mulheres Através da arte Ou então Lá Na Argentina Dançando um tango No meio Do caso Da ser homogênea Quer dizer A arte Que vence A opressão Ou então Essa é a foto Que eu vi hoje Também Todos os homens Abraçados Assim Num círculo E a polícia Conjugar-se Da crimogênea Julgando neles Eles Fizeram Uma bolha De proteção Contra a polícia Isso na Argentina Porque realmente É impressionante É impressionante Como é que A resistência Existe Num país Que viveu Igual Que você Muito mais forte Que o Brasil 2003 Talvez tenha sido Um momento De força Talvez Não sei se foi Depois também Mas o Chile É uma experiência Muito forte Então você vê Aquelas mulheres Fazendo uma coreografia Na rua Porque fizeram toque De recolher O pessoal Não recolhia Cantava Dançava Então Foi assim Então esse homogêneo E uma pedrinha Soltou-se Quer dizer Apesar do poder Instituído Com todos os seus Artefatos Militares Você tem A resistência Popular Que resiste Que dança Nos escombros E que Pode ser Pode ir Rubar o poder Pode ir Sei lá Pode mudar Uma construção É isso O que está acontecendo No Chile Hoje é E nós não estamos Sabendo de nada Porque as notícias Não aparecem Não saem Não saem Por causa da internet Não saem Sobre o outro Não saem Os meios De comunicação Que as pessoas Vêm Não saem Bom Voltando É Então eles entram No liso Do sussuarão Aí aparece Essa palavra Sobre Sobrelégio Que é o sortilégio Superior Tudo ajudou a gente Quer dizer O que é sobrelégio? É uma Grande Sorte Ou uma grande Positividade Que eles encontraram Para atravessar O liso do sussuarão Uma energia Um jogo De coincidências Que produziu água Que produziu A articulação estratégica Deles Dividiu o grupo Em quatro Cada um Se alguém vê Alguma coisa Avisa Então Devia ter Subiu Imagina Eu Teria técnicas De comunicação Para avisar Então Esse termo Criado pelo Brasileiro Pelo O primário Esforço Sobrelégio Para falar Essa potência Que animou O grupo Atravessar Em nove Dias Alguém Até tinha falado Na aula passada Que é rápido Não é rápido Nove dias É muito Dio É muito Dio Se me importar Para atravessar O liso Passar em nove Dias Eu não vou Aventar De jeito É muito Dio Só para a gente Ver que não é fácil Não Tinha alguma Coisa ali Sobrenatural Também Não sei É O pós-pacto Também E tinha A força De um chefe Que entusiasmava O que é entusiasmado É ter Deus dentro Entusiasmo A palavra Então O Eupaldo Aqui no caso Não é mais E o Eupaldo Ele é o Do branco Ele entusiasmou E tinha junto dele Grandes chefes Que estavam No caminho Todos os bens Todos Dão Através E Tudo bem Tudo sem muito Palpite Tudo sem muito palpite Ao contrário do Zé Bebelo Zé Bebelo era um projetista Era organizado O Riobaldo era Da intuição Da intuição Palpite O liso do sufarão O feio mundo O chão sem se vestir Olha que frase forte O chão sem se vestir Que quase sem seus frutufos De capim cego Em abraz e abraz A gente estava encostada No sol Essa expressão É bem liso do sufarão O que é o liso do sufarão? É o lugar que está encostado No sol Ou seja É foda É difícil Aliás eu vou fazer Essa fofoca aqui Não podia nem estar gravada Eu achei tão ótimo Agora Quando você faz Uma banca aqui Nessa universidade Coisa ridícula Ridícula Você tem que preencher Um papel Um papel Explicando que o membro É ridículo Você chama o professor Para a banca Você sabe que você não é uma criança Você não é um garoto Um babão Que vai escolher o cara Para participar da sua banca Agora Você vai Você vai Ter que justificar Um papel Que ninguém vai ver Todas as bancas Agora Eu tenho que fazer uma praga Explicando O que você chamou O plano Para estar na banca E os professores nossos aqui Que eu não vou falar o nome Falou que a próxima banca Que ele for chamar Ele vai escrever Assim Em boa letra Eu chamei Porque ele é foda Feiote Eu acho que ele não vou falar O Edomino Foi até mais forte Chamei Porque ele é bom Para caralho Você vê que ridículo Onde não é uma parada Essa academia Mas o meu interesse Está rastrear Para saber De onde partiu Se monta uma banca Com gente Gente madura Gente doutora Convida alguém Para de fora Que vem de graça Não recebe nada Para uma banca Eu achei que ele se vinha Não É algo que a gente Ridícula Para ainda ter que Preencher No momento Quando eu fazer o serviço Tem que preencher A gente tem que preencher A gente tem que preencher Procedimento cirúrgico Cesário Por exemplo Você tinha que descrever Todos Abriu a parede Abriu o peritone Tinha que descrever Tudo era igual Mas você tinha que descrever Cada vez Aquilo tudo a mão O negócio a mão E aí uma médica Trabalhava comigo Ela disse assim Nasceu Um miserrinho Não sei o que Eu vou mandar Quero ver Se eles lerem É só turo É só turo É só turo Quando eu chamei o meu Quando eu fui fazer o pós-doutorado Em Roma Meu orientador é o Jato de Cui Que é um dos maiores nomes de psicologia da Europa Eu pedi a ele o currículo Porque era exigência Para poder Eu pedi Fui fazer a serginidade Ele me respondeu em italiano Com bom e pouco som Eu defendo Eu defendo minha vida numa linha E acabou E me deu um tchau 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 E o que é? O que é? Não, não tinha Eu falava isso para dizer Não tem nada, não tem sentido isso Quem é que eu sou? Vai ver meus livros Vai ver minhas padelas E eu fiz o currículo dele Eu, né? Sem falar com ele, fiz Eu tenho que acabar com a documentação Você aceita a luna ainda para... Não, não Acabou? Acabou E a sua salvação? Eu só dei a salvação até ontem Foi um exército de salvação nacional Era questão de vida e morte Aí eu aceitei para poder a luna defender Senão não iria Mas é porque você não quer ou por que não pode? É porque eu estou na outra fase da vida, né? Que você tem Talvez tenha uma doutorada Não sei Se for um ou outro caso Mas graduação mestrada Carvalho todo Suas orientações? Não, então ainda algumas Tinha oito, né? Tinha oito, né? Tinha oito, né? Tinha oito, três ou mais Dois anos É, não tem mais Dois ou três? Bom, sobre elétricos Liso do sussuradão A gente estava encostado no sol É isso que eu parei Mas com a sorte Nos mandava Não, nos Mandava Mandava Com a sorte nos mandava A gente estava com sorte O céu iluminou O que deu pro mormar-se e refrenço Ou seja Deu refrenço no liso do sussuradão Deu refrenço no céu da cabeça Outra coisa Que o liso do sussuradão Eles tiveram sorte Você tinha lá o zum da abelha Você tem zum da abelha Tem flores Então o Guimarães Ele põe assim Não, não tem zum da abelha Do liso do sussuradão Tem aranhas, formigas Abelhas no mar Que indicam flores Não tem flores Mas é o que o João falou São flores Do cerrado São flores diferentes Mas tem abelha Abelha também mexe Nessas flores do cerrado Também Folenismo Hã? Folenismo É Então tem abelha Então eles não estavam Totalmente desprovidos Aí vai falar uma série de passarinhos Cabeça de frado Que está roxa Mandacaru Chique-chique Cimaruba Anis Canela do prédio Todas as plantas Que ele foi vendo ali no rio do soarão Cabeleira Branca Só faltava Curitiba Só faltava Curitiba Curitiba é o símbolo máximo Estudar Durucuia Não é? Estudar os campos Nascentes Das nascentes Das veredas Aqui vocês viram Na aula passada A água passava no fundo Você não tinha acesso a ela Passava por caminhos Distantes Todos tinham muito respeito Por Reobaldo Se não tivesse Não atravessava Reobaldo Curitiba Branco Impunha respeito E o respeito Ia crescendo O que você passou ali A cabeleira branca Essa madeira Aquela cabeleira branca Ela podia fazer Aquelas barcafas Que eles atravessaram Logo no início Ajudou o meu sentado Todo mundo Pesquisar Eu não fui Dar algum início Da cabeleira branca O Reobaldo Com o Diadorim Com o Reinaldo Adolescente Não, não é aquela barca Não, não é aquela barca Não, porque ela disse Que ele falou Que uma não podia Porque ela afundava Não, não é ela não Você foi lá Eu fui lá Eu fui lá Pesquisadão É, é isso Ela foi lá Com a cabeleira aqui Bom E de Anurim Nesse momento Nessa região inóspita Vai revelar Para Reobaldo Reobaldo O cumprir Da nossa vingança Está perto Está dizendo assim Reobaldo Aguenta mais um pouco Porque eu vou revelar Para você um segredo Aguenta mais um pouco Quando tudo estiver Repado e refeito Um segredo Vou contar Para você A audiência Nesse segredo Por isso Por isso que quando eu Botei Uma série de frases Do Marco Luquez No último livro dele Que ele mandou para mim Agora, semana passada Que eu li assim De superdão Porque é um livro pequeno De poesia Que ele fala De teologia das religiões De diálogo De Anurim Falei E eu mando Tudo que eu estou escrevendo Eu estou mandando Para o Marco Luquez Tudo A gente tem uma Relação de irmão de sangue E ele vai ficar noio Amanhã De atleta Ele fica noio De Brasília É isso, né? Com essa diplomata Muito bonita A diplomata Agora Ele estava há dez anos Casado Agora Separou E ia Estar com essa diplomata Ele fala que o homem Não fica quieto Você para Arruma logo E o rabo sai É mesmo assim? É É Fica não? Fica não Não é, João? Mas o Eu tive poucas experiências O Marco Luquez Eu não vou conseguir achar Tudo o meu Ele fez uma frase Sobre o Grande Sertão Beredas Mais impressionante Que ele tem esse poder De síntese Que ele faz tudo em frases Curtas As em teologia da religião Eu acho que estava me dando Uma tutucada Querendo dizer assim Você pode ser muito aberto Para as religiões Mas você não pode esquecer O seu chão Eu acho que era isso Que está querendo dizer Numa dos poemas lá Se vocês tiverem paciência De ver no meu Facebook Tem duas postagens dele De teologia das religiões Ou então para manter o paradoxo Não é? Ele está falando Manter o paradoxo Mas ele fala assim Uma neblina Sem diadorim Gente, o que é uma neblina Sem diadorim? Diadorim é neblina Agora uma neblina Sem diadorim Deve ser uma coisa Muito triste Tem que expressar Ele inverte Em vez de falar A neblina de diadorim Ele fala Uma neblina Sem diadorim Não seria o papo? Hã? Não seria o papo? Não É o vazio É o máximo Mais vazio É o vazio Máximo do vazio Ela foi Ela foi Esse é o dom Dos poetas Que fazem a magia Das mãos De escrever Textos Assim De uma na Aí eu escrevi Para ele Marcos Impressionante Você E a resposta dele Foi muito linda Para mim E ele está Assim Uma fase Uma fase De encantamento De noivada Ninguém noiva Mais O noivo É noivo O noivo O noivo É noivo Esse O Mauro Lopes Também Ele está lançando Um livro No Brasil inteiro Ele falou Na última semana Eu vou sair Com o meu amor Por Salvador Vou dois Estão Que faz bem Voltar Na internet Quer dizer Você parou agora Mas já está Com o outro O meu amor É Como assim Vou descansar Uma semana Na Maria Com o meu amor Bom É Então O cantorinho Revela Eu acho que é bacana Essa coisa E o meu balde Deve ter ficado Assustado Um pouco Então não deu Muita atenção Não parece Essa direção Aí Ele volta Para o grupo Ele não Não dá Corta Para o Diadorino Para o Diadorino Ele volta E depara-se Com o Tresciano Que é uma figura estranha Não é? É meio demoníaca Que mais parecia o demoníaca Era o demoníaca Diante de mim Então pareceu Um cara doido Que o Jeová Encascou com ele E o cara E o cara encascou com ele Fez careta Que sei que brilhava Os dois entraram em combate Levantei os estritos E esse luz Luziu a faca Ele viu a faca Viu a faca Do Tresciano Do Tresciano Hurro de ódio De enfiar e travar Eu imagino Que essa cena Vai acontecer No Tamanduatão Entre Levógenes E Diadorino Tá? Esse é a minha faca Essa coisa É a faca Tanto é que o Reobaldo Ele vai ter pavor De ver alguém Com a faca Né? Que é uma morte Muito violenta Da faca Do Tresciano Então o cara Luziu a faca Urrou de ódio E olha que frase forte Mijou alto o sangue dele Mijou alto o sangue Morreu o maldito Com a goela arrancando na garganta Tomou um tiro Tomou um tiro do Reobaldo O defunto que estava ali Era mesmo O do Tresciano Tresciano Então ele viu o demo O Reobaldo viu o demo Com a pessoa Em cardinato com a pessoa Sangue Sangue É a coisa para restar Sempre em entranhas Escondida E aqui vai fazer Uma reflexão teológica Impressionante Impressionante Porque quando você come O corpo De Jesus É uma coisa Meio canibalística Meio Estranha Você pode dar Que você Bebe o sangue E come O corpo De Jesus Não é? Já pensava Para trás Para pensar E tinha gente No tempo Da minha mãe Já no meu tempo Para ir no corpo E se mastigava Sagrado Sagrado Até hoje Ninguém mastiga A rosa A rosa Só o padre O padre mastiga O padre mastiga Nunca perguntei Se ele mastiga Você vê o mastigando? É É igual A conta do Mãe Satã Que é um livro Chamado Caribalismo É um de Jalil É muito interessante Inclusive ele fala Tudo mais Nossa Senhora Mas um dos momentos Da defesa da Mônica Ela fala Dos em budismo Aquela famosa frase Se encontrar Buda Bate E o Panicá Fala assim Se encontrar Cristo Como? É ótimo Então aí Você come O Cristo Come e bebe Tomar e comer Tomar e comer É forte Mas na A festa rodativa Então eles comem O fígado Do astro E aí É fígado mesmo Aí sai sangue Do lado Então eles Vocês sentem o cheiro É Todos Viu Mas é o fígado mesmo É isso É o tipo É Aqueles que eles falam Que a Bia Lesta Tenta evitá-la Mas não consegue É Muito bonito É Muito forte É Até quando Vai ficar Mas vamos A parte teológica Do Guimarães O único mamífero Que não come a placenta É o ser humano Mas agora A turma das doulas Está começando A turma das doulas A nova geração Da de doulas Já está começando A turma das doulas A minha filha É A classe mamária Guarda para elas Guarda para elas E elas Tarem Com suco Com frutas E tomam Então o João vai ter que mudar O seu discurso O João não está atualizado Não fez um posidolo ainda Só está voltando Mas assim É isso É isso Vocês ouvem falar que Índia Fome Índia Põe no papel E ela marca Ali com o sangue Naquele papel Aquele formato da placenta Você arruma direitinho E marca E depois faz um quadro E ela levou Fez E depois enterrou Não comiu Mas a médica deu Porque na verdade Quando eu fazia Eu trabalhava com o estetista Eu não podia dar A defesa de corpo humano Podia levar A sair do hospital Não podia entregar Pessoas Então Mas ela levou Para fazer isso Para fazer É isso Eu não vou achar A árvore Você põe No hotel E fica aquele formato De uma árvore Mesmo com o cordão Que faz o tronco E ela Coisa um quadro Que para o bebê Bom Aí vamos lá Ó Sangue Sangue É a coisa Para restar Sempre em Trângues Escondidas Por isso Talvez Que o Iobaldo Gosta de Facadas Ele é do tiro Porque ali O tiro também Produce Mas a facada É pior Rasga A espécie Para nunca se vê Serra E a teologia Será por isso Também Que imensa E mais oculta A glória Da grandeza Da hóstia De Deus O ouro Do sacrário Toda Ovíssima E que mais Desvenero Meus joelhos No duro do chão Então a hóstia Esconde o sangue Além de Deus E vote No final Porque mais Venero Meus joelhos No duro do chão Você vê a devoção Do Teová Devoção Do Teová Isso aí Essa hóstia Consagrada É o motivo De muita Escrita No sertão Da Portura Devocionária Contubar É Sempre Reobaldo E seu grupo Apiaram Em terra Nistã Estávamos já Chegados Nos campos Da Bahia Na Bahia Que está o Hermógenos Tá Então já tinham Aparecados Que foram No Luzir Da Álva Estavam na fazenda Do Hermógenos E deram fogo Essa cena Que não está aqui Muito Deve ter sido Muito triste Que deram um tiro E os Hermógenos Não estavam lá Mas tinha muito civil E muita gente Tomou chuva Muita gente Morreu Estavam os homens Ordinários Não estavam As milícias Os agustos O que se matou Que estragou De bicho E de gente Quer dizer O bando do Reobaldo Não tinha essa coisa Também Até boi manso Se falar para a Mônica Que até boi manso Se mataram Ela vai parar De gostar Do dança Então Mataram o boi manso Que lambia Olha só O boi manso Que lambia O ovário Tomou tiro Coisa pouca Não é Realmente Não é justo Deus Que de mentir É o cobaldo Velho Repetido Ele quer que tire Essa lembrança De que aconteceu Ali Deus que negocia A vez Eles Tocharam o fogo Na casa Raiva O ódio De hermógenas Tanto Eles botaram Um pouco Roubaram a mulher Sequestraram a mulher Que foi envolvida No bando Na casa E aqui tem que ler Eu até botei Verde muito consolado Olha a cor dos verdes E o do morto O verde é uma cor Muito mística É o símbolo Islã É o símbolo Do céu João da Cruz Vai falar Do verde O céu O céu O verde A pedra Verde Deixa eu ver O que eu botei Aquela Aquela mulher Sabia Tureza Ou seja A mulher Do hermógen Deve ter provado Muito Sofrimento Com o hermógen E mulher Naquele tempo Não separava Cantava o trânsito Ela Era mulher Não é igual De hermógenas É É a expressão Da época Aquela mulher Sabia Beleza Liscava Discordava Discordava De todo Destino Assim Estava Com o vestido Preto Surrado Muito Despotado Caiu Quando o preto Que tinha Enlaçado Na cabeça E ela Não se importou De ficar Descabelada Então você imagina Quem é a mulher Do hermógena Então eles E ela vai ter um papel Muito importante No final do livro Só para a gente Ver que o mal Não é o mal E o bem Não é o bem Quer dizer O mal Do hermógena Vai ser Redimida De uma Beleza De uma doçura De uma ternura Encantadora No final do livro O respeito De a domina É O carinho O cuidado O cuidado Tudo que ela não teve Naquela fazenda Ela vai Depois Exercer Ou sendo Disser Eu não sou Mal Como vocês Me sequestraram Imagina Porque não Vou dar ela Sempre Presa Ou separada No quarto Ela vai ficar Isolada E mesmo Mas o tempo Que ela guardou Este segredo E ela chamou De adorir Para conversar De adorir Chamou Reinaldo Chamou Reinaldo Para colocar E o Reinaldo Não abriu o jogo E isso E ela No final Ela chamou Reinaldo Para conversar E deve ter aberto O coração Com Reinaldo E por isso E por isso Que ela vai ter O cuidado Com Reinaldo Na hora Nós Reinaldo Abrir o coração Também Com Reinaldo Não Todos Uma coisa Se criou Um laço Ah, isso Está sendo Na minha cabeça Agora Não entrou Antes Agora Entrou muito forte Isso Se criou um laço Naquela conversa Uma cumplicidade Tão grande Tão grande Que quando Teadorim Morre Que é o Reinaldo Né A mulher Dernóide Vai ser Pancada De misericórdia A palavra E da misericórdia Também Por que misericórdia Porque Nessa banca Que aconteceu aqui Foi ontem Dessa aluna Que não ia terminar Talvez Para solicitação E que eu assumi A orientação É Que estava Prancos Assim Muito sofrimento Defendeu Defendeu Com ar É Com o que? Com ar Defendeu Passou Provou E ela E ela não quer fazer Doutorado Ela já tem Vida formada Já não precisa De isso Ela não tem Não quer vida Ela queria Gostou de fazer De ouvinte Uma cadeira Aqui no programa Como muita gente Faz de ouvinte Resolveu fazer Especialização Depois resolveu Fazer mestrado Para ter uma carreira E aquilo É como se Falasse para os filhos Dela assim Eu Vou conseguir Eu vou conseguir E não conseguir Aí Uma conversa Que eu tive Com o Ney No telefone Quando a gente Assumiu Junto Com a orientação O Ronei Falou Para o padre Da PUC do Rio Que estava Numa defesa De mestrado Um aluno Que estava Com mais dificuldade E o padre E o padre Ligou de Márcio De noite Para o Ronei Que era o representante De fora Da banca E falou Ronei Só te peço Uma coisa Misericórdia Eu posso dizer Misericórdia É sinônimo Quase De paciência Esperar Que Não Misericórdia Coração Que se volta Para Misericórdia Na manhã Resumirá Depois É Tanto Foi o conselho Que eu dei O conselho Que eu dei Para a luna Foi esse Eu assumi Sua orientação Mas não vou ler O seu trabalho Agora E dava um momento De maior atenção Você pega Seu marido Viaja Seu marido E vai Para o lugar Mais linha Que tiver no Brasil E deixa A paixão Porque Santo Inácio Fala Você nunca deve Julgar Sobre paixão Você vai Para as férias E eu também Não vou saber Do seu trabalho Daqui a um mês E meio Um mês De um mês Pega a prorrogação Você tem todos os atestados Que ela estava Mal Ela conseguiu todos os atestados Para conseguir prorrogar Seis meses Ou três meses E Vai descansar Agora você está Sob minha Orientação E Aí passou um mês e meio Eu falei Eu falei Eu falei Na defesa Eu tinha até medo De pegar A dissertação Da lei E realmente Está com muita dificuldade Mas ela É tão ciente Tão atenciosa Atenta a isso Também porque Teve Uma orientação segura De termos De formação teórica Que eu não vi problema Pegou pelo capítulo Depois deu o segundo Depois deu o terceiro Depois terminou Dei uma outra dica E percebeu E percebeu Que isso é Coisa pequena Aliás atualmente Você teria doutorado Em alguns lugares E até mal visto Porque você vai ser demitido Do emprego Para votar um especialista Ganhando um rendo Do que você Como estão fazendo com o César Não é assim? Demitido todos os doutores Mais um dia Mais um dia Foram formados aqui Muitos Demitido todos os doutores E coloca especialistas A minha A minha Nora Que é arquiteta Fez mestrado em Milão Super competente O fato de ela ter Formação em arquitetura Não Consegue O emprego Porque Eles não querem Gente muito titulada Porque tem que pagar mais O emprego Não é que é o mundo do mercado E ainda Essa lógica louca Você faz o doutorado E de repente As particulares Hã? Eles se condenem Eu já dava só Com o mestrado Como pode estar O doutorado Olha o que eu já vou Tirando o poder O doutorado Bom, mas também Não sei porque Eu estava falando disso Não com razão A misericórdia A misericórdia A misericórdia Até você falou No sentido lato De lato De que? Você que falou No sentido lato De que? De lato A depensão É o sofrimento no geral É É ter Um carinho de olhar Uma pessoa Que sobe Né? E entender E se compadecer O seu coração Você doa o seu coração E você acolhe O coração Aí eu falei Essa é a função Do orientador A função do orientador É fazer o outro brilhar Não é humilhar o outro A função do orientador É favorecer as condições Para alguém crescer Porque você não foi pago Para ser orientador Para humilhar o outro Não é verdade? Podia dar um treinamento aí Faustinho Tanto de tentação É Vou por isso Mas eu senti da prática Outros momentos Eu tive que intervir também No programa Para lidar diplomaticamente Com conflitos de orientação E também o resultado Foi muito Feliz É uma coisa específica Da ciência da religião Na faculdade de psicologia Também acontece muito isso Você pega um orientador Que a pessoa tem esse prazer E humilhar Olha A mulher A mulher do Eduardo Gózio Então o João conhece bem Falando de um professor De filosofia do Ed Grande especialista Em cante Estética Cavaquim Cavaquim É meu vizinho Era de um vizinho E ele pegava o desso do cante Ele dá aula e sentava Os alunos E lê baixinho Aí depois chega a maturna E fala assim Que ele se exerce com isso Que ele se exerce Que ele se exerce Aí de repente Ela estava contando agora Que ela foi aluna Nem gostava da aula dele Ela falou que ele Na universidade Ele sacou Que sacou Aí Muito medo Levou tudo bem Eu me sinto Fala alguma coisa Fala alguma coisa Ele re-rebocha Debocha Debocha Vocês não sabem nada Vocês têm que Vocês não sabem nada Você já sabe Entendeu? Sabe É um carnaval Ricardo Ricardo É É Só conheço os textos Eu estudei em Chile Em Estrada E ele é o maior Estrela de Estrada Não, ele é o Eu sou da Alemanha Mas eles falam assim O jeito de ser Pedagogo Você não pode lidar com o aluno Dessa forma Nem com o aluno Nem com o aluno Quem foi aluno aqui Do 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 Estética Do Melhor professor de O nosso professor de filosofia Aqui Não Esqueceu o Conteiro Juarez Não É o 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 Criam Proteio Bom Então sequestraram Tocaram fogo na casa Sequestraram a mulher Dermógenos A mulher ocultada No chalé Piente Joel Ness Excelente professor Né Ele foi meu professor Tem ideia Estética Sertão Não é maligno Nem caridoso Isso é bem definição de sertão O sertão não é nem maligno Nem caridoso Ele tira ou dá Ele agrada ou amarga Então é Esse é o sertão Isso é o mundo Né Quer dizer O mundo não é nem maligno Nem caridoso O ser humano Né Não é nem maligno Nem caridoso Olha Temos que Nós trabalhamos aqui no curso Durante muitas vezes Né O que é o ser humano Não é nem maligno Nem caridoso É amigo É dignidade O sertão O sertão não chama ninguém às claras Mas porém se esconde e acena Se esconde e acena Isso é bem sagrado Se esconde e revela De Adorim também é Se esconde Quase e revela 3, 7, 4 3, 7, 3 3, 7, 3 3, 7, 3 3, 7, 4 E pulando o 7, 4 Não é mais Mas o sertão Que nem é maligno Nem caridoso Ele de repente Estremece dentro da gente Isso ali é a cara do Caio Blá Na peça Ele estremece dentro daquele cara Estremece dentro da gente Estremece debaixo da gente É como alguém possuído pelo sertão Possuído Isso é verdade Daí que é a ambiguidade E o perigo do sertão E o perigo desse livro Isso que eu falei Na primeira aula Esse livro é perigoso Ele tem que ser vindo Uma pátria Porque ele remela Facetas da gente Que são realmente Complexas De repente Ele se estremece Debaixo da gente Reobaldo Que está falando isso É o velho Já russo Que já aposentou Que já Está relembrando Que está bem casado Com a Tassilha Que está bem Estabilizado No patrimônio Virou um homem estável Virou um homem estável Amizade de afeto Por minha bondosa mulher Porque a Tassilha é bondosa Eu não sei se você pode falar Que a Dorinha é bondosa E a Dorinha é fogosa A Dorinha é É neblina Entende? Cada uma tem um aspecto E na aula de hoje Nós estamos na aula de hoje Da aula passada ainda Ela vai entrar Oi A forma como ele fala Das prostitutas É muito interessante É muito interessante A forma como ele fala O carinho que ele fala Das prostitutas Que no fundo é o carinho Que ele fala Da Iorinha Cada uma tem Cada uma tem seu lugar A Iorinha tem seu lugar A Maria da Flor tem seu lugar A Bocatilha tem seu lugar Talvez o lugar mais puro Puro, entre aspas Foi o da Tassilha, né? A bondosa mulher Não é fogosa Não é aquela fogosa Você chama ela de fogosa Mas eu gosto mais da palavra livre Ela é mais livre Quem? Ai, não sei A minha amiga Livre 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 até para a mão Uma fogosa também Uma fogosa também Não há como não Você vê todas as cenas Que aparecem o olhar Mas ela é super fogosa A descrição do Rio Paldo É muito forte É a única que faz Das três É a única que faz sete Mais mansão A Maria doce Com aquela frase Que ele fala lá no início Você vê o meu carinho No sentinho de pelo É isso aí É Olha Essa frase nunca mais esqueci É que uma mudança Vai encontrar um rumbol Se eu não sabe Bom É Não que ela está fazendo Com a minha Agora Com a minha irmã Também mesmo hoje Em nós no almoço Eu falei Do Jesus No Flamengo Eu falei Você acha ele bonito? Nossa Carmoso Carmoso Realmente é uma figura Bonita Que cabelo Diferente Técnico Do Flamengo Eu digo Flamengo É Aí ele está relembrando Velho Jacunso Está bem casado Eu tinha comprado Uma medalhinha Do Flamengo Para mim Comprei E Mas eu falei assim Eu não vou ficar com Uma medalhinha do Flamengo Só do Flamengo Eu comprei Um anjo Do anjo Vai ficar o anjo Porque o anjo Talvez As duas Não vão ficar Eu estou falando Do anjo Interessante Porque o anjo Talvez o meu companheiro Mais forte É o anjo O anjo Tem que ficar na frente Do Flamengo O anjo Aí eu comprei Um anjinho Assim Algum Tipo Ingentes Mas não Um anjo Que eu gosto Aliás o filme Do anjo Chegou ontem Para mim Eu vou assistir Porque eu não assisti A continuidade Do 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 Win Manor Eu não tinha visto Esse filme Que a Natácia 15 Que é a anja Tão longe Tão perto Chegou para mim Ainda comprei Com o cebo Até Com o cebo Bom É Mas tem Tem gente De Espírito Sota Não pode saber Não Isso aí Sai da Proclamação Financeira Amizade Que a fé Por minha Bondosa Mulher Em mim É ouro Toquiado Para Ouro Toquiado Otacílio É ouro Toquiado E mesmo Impossível Que não foi O senhor Talvez Não ache Ele Mesmo Que o Otacílio Ele tem Aquelas Dúvidas Será Que eu fiz A melhor Opção Otacílio É a minha Melhor Opção Ainda mais Agora Que eu recebi A carta Da Orinhá Um ano Depois O senhor Talvez Não ache Ele Pergunta Para o Delogo O senhor Não acha Mas o que eu Estava Dizendo Mas mesmo Pensando Em orinhá Por causa Então Está pensando Em orinhá Aqui também Na hora Que ele Fala Doutacílio Dói Sempre Na gente Alguma Vez Todo Aborachável Que Ao dia Se Dói Sempre Na gente Alguma Vez Todo Aborachável Que Algum Dia Se Despreze É Despreze Se Desprezou Isso Fortíssimo Quantas Relações São Terminadas De forma Não Nobre Por E-mail Telefone Você Fala Não Nem 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 Quero Te Ver Não Tem A Obridade De Concluir Uma Relação Dói Sempre Na Gente Alguma Vez Todo Amor Achado Alguma Um Dia Se Desprezou Vou Ter Que Mudar Na Pó É A De Hoje Mas É Mais Curta De Hoje Na Hora Passada No Final Não É Na Página 375 Reobaldo Fala Da Precisão De Mulher Ou Seja O Jagunso Precisa De Mulher Ele Não Tem Como Jagunso Somos Todos Nós Você Sabe Disso Então No Fundo Ele Está Falando Aqui Pode Generalizar E Da Violência Que Envolve Essa Precisão Também Isso Aqui Eu Quero Chamar A Atenção De Vocês Várias Vezes Isso A Violência Que Envolve Isso Porque Nem Todo Mundo Foi Educado Para Viver Uma Relação Ou Como Diz O Rilke Todo Amor Solitário Todo O Que Que É O Que Que Casal Casal É O Encontro De Duas Solidões E As Pessoas Não Se Dão Conta Disso Então O Apressamento A Falta De Tato A Falta De Delicadeza Isso Tem Todo Casal Tem História Para Contar Sobre Isso Então Isso Eu Aprendi No Livro Também Em O Ser Amigo Protege Da Violência Também De Certa Forma Essa Que É A Dureza Duras Custas Que Eu Capitei Na Leitura Curva De Certo Veredas Essa Percepção Que Me Levou A Pensar Como Importante Educação Sexual Meninos Pequenos Imagina Que Os pais São os Primeiros A Destruir A Visão Sexual Dos Filhos Que Ser Máxico É O Filho Mais Máxico Se O Filho Fala Qualquer Coisa Que Fala Que Fala Filosofia Os Pais Amigos Meus Detonam É Isso É É É Você Tem Que Fazer Outra Coisa Não Deixa Algum Car De Opção Gente Você Vai Fazer O Que Isso É Essas Coisas Tem Muito Perto E Pessoas Muito Abertas Que Eu Convivia Que Convivo Que Falou Para os Filhos Mudaram Queria Fazer Uma Coisa Fez Outra Para Poder Satisfazer O Pai Pode Até Que Seja Um Bom Profissional Bom Médico No Caso Ele Queria Fazer Vezas O Pai Não E Letras Imagina Fazer Letras Fazer As Vezes Alguns pais Pensam Até Dãs Dificuldades Que O Filho Vai Enfrentar E Realmente Também Né Só Em Algum Profissão Que Se Entrenta Mas Algumas Tem Mais Dificuldades Que Outras Então Acho Que Eles Se Assustam Com Isso Como Por Exemplo Eu Tenho Amiga Que Fala Eu Tenho Uma Filha Da Arte E Que Acho Linda Arte No Filho Dos Outros Por Que Você Tinha que Fala Por Que Não É Porque A pessoa Tem que Lutar Muito Para Ter O Meu Filho Faz Mestrado Mas A Condição Foi Vai Aprender Outra Coisa Então Ele Está Faz Mestrado E Jarenage Ao É Realmente É Complicar Mas Eu Acho Que É Complicar Esse Engenheiro Hoje Também Tem que Aprender Outra Coisa Tem que Aprender Outras Coisas Mas Eu Estou Falando Exossexualidade O que É Educação Que Muitos Pais Mais Que Muitos Fazem Com Seus Filhos Homens Que Vão Provocar Essa Violência Que A Gente Está Vendo Muitos Campos D Tá bom Gente Você pode chamar E ligar Para cuidar Do seu jardim E pode chamar E falar Qual é a profissão Que tem homocratia Pois é O direito Tem homocratia É um mercado Extremamente Saturado Psicologia A gente Mais aberta Às vezes Você vai fazer Um concurso Para dança Universidade Dificil Pois é Mas sua filha Fez para dança E está no Morro Sim Ela Ralou E muito Pois é Mas está na dança Podia estar no escritório Fazendo uma coisa que não gosta Dando dinheiro Dequestando O mês inteiro Do trabalho Triste Encantada Pensando em sucesso Pensando em... Não Quando eu voltei Do meu doutorado Eu fiquei na casa De um teólogo Que é engenheiro nuclear Da PUC Formado Aí Já o pai dele É direito No Rio de Janeiro E eu fiquei na casa Desse meu amigo Que havia Aluguei a casa dele Enquanto ele foi fazer doutorado Eu já tinha voltado Doutorado Aí o pai dele Ficava em mim lá Toda hora Tomando conta A casa Talvez Olhava a parede Ele ficou Riquelindo E lá pela Sandra Ele falou assim Agora que você voltou Da teologia Você podia pensar Em fazer direito Ele já tinha alegria Ele já tinha alegria dele Porque o pai do filho dele Era de rolo Mas era engenheiro Mulher Ela tinha uma garantia Dentro do bolso Póvel Com relação A sexualidade E a escolha Dos seus sonhos Tem aquele ditado Antigo da nossa época Que sexo é só Para filha dos outros E aqui Esse é o clima Essa precisão De mulher E que João Paulo Vai ter que lidar com isso Ele foi Não era chefe Agora é chefe Vai ter que lidar Com a precisão De mulher Dos seus agunços Então aqui Na página 3.75 João Paulo Fala a precisão De mulher Que animava os agunços Queriam de trazer Uma delas Pegadas pelas Bendas das estradas Olha Quanto forte Pegar a mulher Na bela da estrada E olha os conceitos Que eu vou dar Me vinham Com lelê disso O que eu Enérgico Demerei E reprovei Não se estava Ainda em ponto Para esse desmazedo De bem passar Desmazedo Mas olha o que ele vai falar A companhia delas Das mulheres Tiradas das ruas Você imagina aqui Em cena Vocês imaginem isso Que ele vai passar Um banco de jacons E pegar Pegar mulher casada Ele vai falar isso Mulher casada Não importa Não importa Para pegar a mulher Pegar a mulher Esse era o grande Dego Do 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 Paulo Ele Tinha uma necessidade De mulheres De falar De mulheres Mas ele está dizendo Que o alcançamento É um sertão É um estócio Todo o chacão É tanto que a expressão Que fala do meu ver É avançar o ganso Afogar o ganso Isso Avançar o ganso Para os perros Os perros morríveis Mas é o que é Não dá Toda a geração Você tem que desafogar o ganso Você é solteiro Eu gostaria muito de ver Essa história Contada por Deadoim Ah, certamente Como também Você ouviu Santo Agostinho Contado pela mulher De Santo Agostinho Que tentaram fazer Na literatura Que teria muita coisa Para falar A mulher de Santo Agostinho O que ela fez Com o Deodato Você imagina Você ouviu Uma história Da mulher de Agostinho Você não leu A mulher que viu A Bíblia De um assim Escrita Não É muito bom No começo Mulheres Eu gosto muito dele Mulheres o que? A mulher que escreveu A mulher Bom Mas vamos aqui A companhia delas Podia estragar A lei do viver da gente Com arrelias De buvu E rusgas Então está falando O que é a farda A farda Das mulheres Eu faço Baixou Então uma ordem Severiana Que todos Pudessem Se divertir É mais ou menos Em qual brincar O que é brincar Com uma cunaíma É fazer sexo Toda hora que aparece A palavra Brincar Uma cunaíma É sexo Então eles estão Toda hora brincando Por isso que De alguma forma A peça Uma cunaíma Da minha lestra Com aquela quantidade De sexo Que tem Muito Para todo lado Que me irritou O fogo É o brincar É o brincar O brincar Vamos brincar Vamos brincar O macunaíma O pai de agosto Fala Vamos brincar Eu vou fazer sexo Eu gosto de conhecimento Eu gosto da palavra Bíblica Eu vou conhecimento Eu acho O brincar Com uma cunaíma É lindo também O brincar É lindo Não é muito bonito Para trabalhar A ideia A ideia de sexo Só se vocês lêem Uma cunaíma Que é um livro Dificível de ler Mas vocês vão ver lá Brincar Toda hora E o Ai Que preguiça Já vem a outra frase Então ele vai embaixo Agora Que todos pudessem Se divertir Saudavelmente Com as mulheres Bem dispostas Não deixando Não vai ligar Deixa não vai ligar Mas não obrassem Brutalidade Não obrassem Quer dizer Não Fizessem Brutalidade Com os pais Irmãos E marido Delas Olha que coisa E quando fosse Um rato É Os pais Eles foram cientistas Mas eu fiquei Indignada Com o meu bolo Com esse jeito De tratar as mulheres Mesmo Javuzo Javuzo Maravilha de filada Sim Eu tomei Mas eu acho Ele retrata Uma época Ele conta Uma história Era assim Mas é muita Fala muito Das mulheres Preocupadas Com a violência Mas ao mesmo tempo É uma violência Será que elas Queriam brincar Também Qual mulher casada Não quer brincar Assim Você imaginaria A prisão Que era a mulher casada Naquele tempo Sim Não sei Totalmente Sobre a arquitetura Das casas A mulher E as solteiras Também Que vão parar Suas casadas Não Mas as solteiras Tinha que dormir No quarto dos pais Tinha que passar Você ver A casa Do Guimarães Rosa É a casa O quarto do casal Tem uma porta Dentro do quarto Onde ficavam as solteiras E o quarto escuro Onde As solteiras Tinham seus castigos Ai De uma solteira Que engravidasse Ela ia sair Para onde? Para a barbacena Como louca Muitas mulheres Foram internadas Na barbacena Pelos seus pais Pelos seus tios Pelos seus padrinhos Essa é a história De barbacena Aqui Quando eu comecei A história Ali no alto espaço A casa que nós mudamos O meu quarto Era dentro O quarto do meu pai A casa era antiga Porque era muito mais antiga Do que a casa Que eu morava Na outra Você imagina A casa com o quarto Dentro do quarto Dos meus pais O que que é um inferno Quando eu andava Na família da minha mulher Foi um caso interessante Hoje se formou Cara mais moralista Daquela família Vasconcelos Fazendeiro Mais moralista Mais moralista Mais moralista Tanto é que uma vez Eu fui com a mão dada Tinha três, quatro mulheres E a santa mulher dele Na fazenda Entendeu? Ou seja Uma vida miserável Então você entende Em outro lado Também O que ele significa Por exemplo A libertação da mulher Que temos de Quando você vê Essas mulheres chilenas Dançando Essa que estava no YouTube Aí você vê O que que é Que é o grito Da pedrinha Que soltou-se Da pedrinha Que soltou-se Mas eu acho Eu também Quando li isso aqui Dá uma dor Dá uma dor Você fala Quando ele fala Quando ele baixou O órgão Semelhante Você vai ver Você fica revoltado Ele fala Você tem que evitar A brutalidade Só evita Só não evita A brutalidade Se os maridos Não ficarem Cordados Olha que coisa louca Se o marido Discordar Aí você pode Ter brutalidade Olha que coisa Se o marido Não aceitar Você pode ter brutalidade Então realmente Eu entendo Do seu lado Já não se pode Porque se você Não liberasse A prática Da precisão De mulher Você acabava É como se fosse Um etanol Etanol Eles tinham que aprender A se virar sozinhos Claro O organismo É muito comum Também Tem muitas formas De se virar sozinhos Tem muitas formas De se virar sozinhos Mas o homem Não gosta de ficar Virando sozinho Não E mulher Nem podia falar disso Mais proibido Porque proibido É falar isso Isso é uma coisa De homem Não de mulher Bom Quando você fala Isso você está falando Um homem macho Ou ser humano Eu estou quase Fizendo um ser humano Tá ótimo Quando eu estou Falando do sexo Aqui Eu estou falando Do ser humano Tá ótimo Já não sou um ser humano Tá certo E é todos nós Por isso que me Preocupou Assim Me mexeu muito Comigo A passagem Do dia do dia Vamos ser marete Porque tem muita coisa Envolvida aí Feminicídio Ciúme Violência Discriminação Entendeu? Em nome do sexo Dessa beleza Que é o sexo Mas tem muita violência Envolvida aí Por causa de quê? Porque não se Nem na família E nem na escola Isso é tratado Com delicadeza Ao contrário Essa ambiguidade Que se trata Essa questão Acho que a gente pode olhar Para o nosso Ouro também Não é porque É de agosto Que tem que deixar De ter sentimentos Acho que ele pode Ter sentido No começo do livro Tem que ser Ficar É Mágico Como se fosse Falar na linguagem Hoje Você não pode Demonstrar sentimentos Você não pode ser Romântico Não, mas ele demonstra Sim, mas quando a gente coloca Ele fala também Um pouco disso Acho que no começo do livro Quando a gente coloca A figura de um jabuz Parece que é isso É a figura forte Mas quando você fala assim De adorir Me ensinou As quisquilhas Da natureza É Está ensinando Também O carinho Sim Está ensinando Também a delicadeza De passar a mão Na perna Nas mãos Tem isso Mas isso vem de uma personagem Feminina Claro Eu estou aqui fazendo uma autocrítica Dos homens Sim Dos homens Mas nas mulheres Não existe só o pressor e o menino Existe também a adesão A adesão Tem que haver uma revolução Nesse campo E a revolução está se fazendo Um outro caminho Outras formas de amor Outras formas de amor O que? Naquela época Havia uma intenção Havia uma obrigação De aderir Não tinha só isso Não tinha outra escolha A mulher naquele momento Não tinha essa escolha De aderir E a Alcacida Ela é o exemplo Dessa mulher Protegida Mas que devia ter também Suas opressões Por parte dos seus pais Do fazendeiro Você imagina Que dificuldade Desse a vida Toda cedo Não? Não sei E de você ter que lidar Com isso Você imagina Ter que lidar Com essa cabeça Que é o Paulo Também Mas ela também tinha Essa cabeça O Reinaldo Também tinha Essa cabeça Essa questão Da sensualidade Da educação É tão difícil É tão perigosa Por exemplo Eu nunca pensei nisso Quando tinham os meninos Mas agora com os meus meninos Eu fico incomodada Francisco Sete anos Vai cantar parabéns Logo em seguida Com o texto Era Não é possível Está certo? É um contexto É um crush É teu crush Que vai Que vai De quantas crianças A ter Seis anos Seis anos Mas eu não pensava Isso quando Também tratava Lá para os meus meninos Mas agora Estou muito incomodada Com isso Como é que a gente vai Talvez esteja mais incomodada Ainda depois Do que o curso Então, beleza Estou muito incomodada Estou saindo daqui Muito incomodada Eu também saí muito incomodada Nas minhas leituras Na questão da sexualidade Neste livro E eu já falei para vocês Desde o início Mas é uma questão Muito difícil Muito complexa De ser detonada De aparecer Apareceu Quando eu fiz a leitura Do Você quer ser meu parente? Eu falei O que é isso? Por que? Porque Quer dizer, o ser parente Preservou A harmonia A paz Se não fosse parente Talvez Fosse o Tremendo O furacão Quer dizer O gozo Tem algo De furacão E tem algo De tédio É isso que eu quero dizer Para vocês Você tem que saber Lidar com o tédio Porque o gozo Não é gozo O gozo é Passageiro Ele pode Terminar a tédio Ou quase sempre Terminar a tédio Pode terminar a tédio É isso Eu quero dizer É uma versão É porque eles Não se levam nada É isso Você tem que recomeçar Não, aí Te mostra Que você não pode Abraçar o aberto Você vê o aberto Diz o Hilde Você se assusta E volta Volta para quê? Para isso Volta para isso Volta para Para Fala para 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 as ordens Semelianas Entendeu? É isso Mas eu estou Gostando Que vocês estão Capitando Estão capitando É isso que eu Capitei duramente Na minha leitura Lá para trás Aqui está Deslocamentos Para Para Você vai terminar Vou então Devar Nessa parte Assim É O favor É Três Três Vai Depois que ele Está Dando delícias Belistrocas Mulheres Belezas Assim Dando delícias Belistrocas Depois Foi lá Mulheres De novo Mulheres Sagazes Sagazes Eu fiquei muito Estou mostrando Por que eu fiquei Incomodada Incomodada Com o jeito Dessa parte Para as mulheres Como objeto Você traz Uma linguagem Hoje é Mais Reificação É E elas Entram no jogo Entendeu Isso que eu falei Não é que as As pessoas Elas Entram no jogo E provocam Essa Quando você Vê As As Cenas de ciúme Das violências Que acompanham Isso As dificuldades Em torno Da vida Amorosa Como um pouco A pergunta Bom Devo Redizer Eu queria Delícias De mulher Isso Para embelezar Horas de vida As mulheres São feitas Para embelezar Horas de vida Mas Não sei se No cotidiano Elas embelezam Entende? Olha que coisa Forte Onde está O momento De embelezamento Das horas de vida É o ano Do sexo Mas Eu escolhi Mas Eu escolhi Luxo De corpo E cara De vestido Que via Com desprezo Era moça Toda donzela Leiga Do São Gonçalo Amarante E mulher Feiosa Muito mãe De família Essa não Essa não Sabe Pelo 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 Carcinha É uma Leveiosa Muito mãe De família Só que Ela não É Que É Mas É Nesse Enquadramento É Está Ofalhado É Está Ofalhado Mas Eu acho Muito legal Porque Essa é Uma crítica Interessante Que não Aparece Tanto Nos Artigos Sobre Grande Sertão Nós estamos Falando Aqui Não Vi Diretamente Isso Mostra Mostra Não Comprometimento Que Existe A Separação Total Do Sexo E Amor Não é Comprometimento Não é Boa É Uma Companheirismo Também Não é Comprometimento É É Coisa De Ó Existe Encontrar A palavra Certa É Uma Diversão É Um desafio Depois Sai Um desafio É Só Passar Aquelas Horinhas Ali Depois Vamos Viver O Aí Vamos Para Desafio Para Matar Até Espreito Matar E Rosar Matar Matar E Brincar Para Usar O Que No Bacona Rima Matar E Brincar Matar Matar E Matar E Comer Também Ser Tinha De Comer É Não É Comer Comer Para Para Comer Para Carinha Para Ser Para Se Você Tem Comida Boa Abrigo Abrigo E Boa Fazenda Mulherada Para Se Diver Digo Está Tudo Bem Esse Lado Mais Filho Dele Mais Endemoniado Aparece Com Muta De Forma Muito Forte Com As Mulheres E Quando Ele Tem Que Ele Um Outro Desafio E Agora Chegando Mais No Final Que Você Acabou De Falar Agora Que Mata Todo Mundo Mata Os Animais Mata Tudo Então É Uma É Uma Expressão De Dureza Do Coração Muito Forte Que O Jardusso Encarna Que É Todos Nós Não Importa Se Matou Isso Ele Toca Para Frente É A Dureza De Coração Que A Gente Viu Na Fala Do Guedes Agora Quando Fala Que O Golpe Militar Para Ele Não Teve Nenhum Impacto Foi Contratado No Chile Para Dar Aula Numa Faculdade Das Mais Violentas Quer dizer Não Tem Nenhum Coração São Pessoas Que Não Tem Coração Nenhum E Esse É O Meu Temor Com Ser Humano No Sentido Do Bruno Latuga Humano Moderno Humano Moderno Não Tem Não Importa Ele Pegar O jeito Que Foi Jugar Para Qualquer Lado Para Você Conseguir O Crescimento Humano Entendeu Sempre O Crescimento Humano É Importante Fazer Isso Faz Sem Tiedade Enfia Minha Casa Minha Vida As Mais Fulminadas Possíveis E Tira Da Do Rio E O Homem Humano É Esse Homem Humano Que Termina O Homem Humano O Que Existe É O Homem Humano É O Homem Humano O Tempo Todo Ele Está Falando Disso Só Que A Fica Tranquilo Que Imagina Que É Um Romance Cavalaria Vai Lá Longe Está Muito Longe Mas Não Está Dentro da Gente O Sertão Está Dentro da Gente E Houve Uma frase marcante De um Joaquim Barbosa Na Dizendo Que Não Era Bolsonaro Que É Uma Pessoa Que Causa Medo 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 Uma coisa Muito séria Causa Medo E Aledrinha Muita Gente Está Sempre Galera Não Para Ele Ele Ela Falta Medo Então Ele Tem Uma Assembleia Inteira Inteira Batendo palma Mas É Uma Assembleia Inteira Aplaudindo Aplaudindo A pessoa Que Fala O que Ele Estava Falando Você Vê Que Mundo Nós Samos Que Mundo E Que Riscos Que Nós Vamos Correr Que Acabam De Ficar Cego Acabou Com a Vida Com o Rapaz Esqueci Formar Outros Morrem No Dia da Formatura O que é isso? Eu ia Falar das Mulheres Que Viaja de Rio Mas eu paro de Vamos lá gente E o grupo E o grupo seguiu em direção a Alecrim Desde Alecrim Passando Por Dois Arraiais Atuado e São Pedro E O E O Volta a Falar Das Práticas Da Bela Vida Que Guardam Prazer E Alegria Para O Passante Gostar Exato das Pessoas Gostar Gostar Exato Das Pessoas A Gente Só Gosta Mesmo Puro É Sem Se Conhecer Demais Socialmente Forte Forte Né Mas Você vê com a tradição dele Com essa questão De uma mulher Porque Quase Meia Cris Ele fala Que Como a leal É amor De Minda Cris Ele tem Uma Afeição Tem Tem Então Ele está Falando Como a Maria Ele até Fala Como Pode Deixar De Gostar Dela E os homens Confiados Gostavam De Bozar Com Essa Melhora De Inocência Então Se Ela Não Tinha Valia Como É Que Era De Tantos Homens Ele Tinha Também Era Contra Dissão Ao Mesmo Que Ele Achava Essa Questão Sexual Com As Meretrizes Era Mais Fácil De Resolver Tanto É Que A Lealdade Estava Com Ela Talvez É A Gratuidade Da Lealdade O Descompromisso Que Torta Mais Gratuito De E Nesse Caso A Ioniada Chega A Ioniada É Mais Profundável A Relação De É A Carne Não É Não Só Carne Não Não Eu Eu Fale Cire É Delicadeza Até Com a Mãe Dela Ele falou Que Ela É A Mãe Dele Ele Ela Vai Ser Minha Mãe Vou Ter Consideração Pela Mãe Dela É Mas Esse Trio A Inorinhá De Adorim E Otacíria Que O Francisco Teza Que Fala A Questão Da Bela Que Rosofal Que Um Corresponde A Matéria Que É Inorinhá Otacíria O Espírito E De Adorim Essa Fusão Que Ele 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 Consegue Sair Disso Mas Até As Três Petras Mostram As Três Mulheres As Três As Três Belas Que Ele Fala A Medista Topaz E Sapir Bom O O Namorado Que Recebia Todos Ficava Lá Era Bonito Era Que Era Clara Com Os Olhos Tão Dela Mesma E Os Homens Porfiados Gostavam De Gozar Com Essa Melhora De Inocência Então Se Ela Não Tinha Valia Como Era De Tantos Homens Valorização Que Ela E Tem Um Carinho Aí Fala Dos Encontros Com Mulheres Com Orinhar Que Sempre Amanheceu Flor Sempre Amanheceu Flor Conseguiu ? Sim Conseguiu Amanhecer Fala D Fala D Outras D Mulheres Que A Maria Da Luz E Da Outenza Que Elas Mulheres Da Vida Mais ricas, e que viviam maritalmente, também, as duas minhas damas eram ricas, deviam ter muito dinheiro de praga forrar, porque elas também eram dos forasteiros, e devia ser caro uma noite com uma mulher dessa ali, porque elas eram mulheres de caras, cobravam muito, não eram para as outras, mas, se fosse o filho de fora do meu tempo, seria o K2, não seria o... como é que chama? Não, K2, o meu tempo falava K2, não, K2 era zona X, era o K2 e a... É Henrique Vaz, Henrique Vaz, Henrique Vaz é a zona popular, K2 era do X, né? O bom pastor, o bom pastor ia pro K2. Precursor do motel, né? Precursor do motel, né? É interessante que isso era muito usado, né? Se você quiser fazer um estudo da abertura da sexualidade das mulheres, essa questão, se você pega a década de 70, qual que era o assunto das mulheres, dos casais, casados, no meu caso, pro meu marido, a minha amiga e tal, onde você foi? Namorou o motel tal, a gente ia conhecer os motéis com os maridos, porque era chique, porque eram as conversas, era assim, era como ir num hotel muito chique, vão lá até serve, jantar, olha, olha, era assim. Isso, final de 70, início de 80, e aí picocou os motéis aqui, a gente fala, se você quiser fazer um estudo sobre isso, estuda as casas de encontro. E a namorada era só pra namorar, fazer sexo era com a mulher da vida. É, ah, mas a gente achava que era muito, era muito importante. Até que a gente ia pro exterior lá e ficava surpreso, né? Que lá podia se fazer sexo com as amigas. É por isso que as meninas que vinham, as meninas que vinham do American Fields, que faziam uso, voltavam piradas, né? Porque não dava conta da liberdade sexual lá nas peças dos Estados Unidos, né? E vinham com a justiça de fora, com as cidades, assim, ó. Bem, telurando, né? E realmente dava uma atenção grande, né? Dava uma atenção grande. Maria da Luz e Hortência. As duas minhas damas eram ricas, deviam ter muito dinheiro. Por lá, na casa delas, eram pontos de pernoite com lavradores de posses. Olha ali, riqueza, morria riqueza ali. Feito estalagem com altas patas. Mas elas também proviam de boas famílias. Aí fala do Feliz Beto, que é essa figura interessante do romance, né? Que ele tinha bala na cabeça, rojada na cabeça, ia morrer. Ficava verde. Ficava verde. Ficava verde. Ficava verde. Quando conversava com os cílios, já sabia que ele ia tomar crise e ele ficava verde. E ele, então, ficou lá. Os caras lá, cabuleirados. Isso parece muito no seriado da Globo. Essa cena. Sentinela. 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 E o pessoal na farra lá. Até que a Maria da Luz, se apieda e chama de tomar um cafezinho. E o Reobaldo pensa, então, nessa possibilidade. Não sei se ele pensa nisso. E quem sabe o Feliz Beto não acaba sendo adotado pelas moças. E vai sim. E ele fica coitado. É. É. Ele diz. É. Reobaldo se vai e elas ficaram as flores daquele... Deixou as flores do povo agudinho, né? Deixou as flores das suas flores, né? E iam ser prostitutas. Chips. 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 Não é só dinheiro. Deixou as flores muito cuidadas. Não é. Imagina. É como ele diz quando eles tregam o quarto. Olha. Tem sol e assim. E dá pra você. Quer ser bem. Café no púlito. Café no púlito. Café no púlito, né? É. Já cori. Pra variar. Desconfiadíssima. Ciumenta. Ou ciumento, né? Esperava com os companheiros lá fora. Já sabendo de tudo. Sabia de tudo o que aconteceu. Puta pra caramba. Ah! Que? Puta pra caramba. É. Ah! O que era meu logo perdia o encoberto pra ele. Quer dizer, nada ficava encoberto. Que eu já não recapitava que alguma coisa tinha acontecido. Você bateou. É. Você bateou com a fase do verde alecrim. Você está comprazido. E Diagorim fala de Otacíria. Você já está desistindo dela. E a Otacíria? O que que você vai... Você fica com as mulheres aí. E a Otacíria desistiu dela. Ele faz desentendido. Encerra a conversa. Ele faz desentendido. É. Ela quem? Ela quem? Ela quem? E foram em direção ao poente. Para trás deixamos vases, cafundão. Deixamos fechadas as máscaras. Deixamos cantos. E deixamos o Felizberto. Ficou lá. Com as moças. Que falaram que iam cuidar muito bem dele. Aliás, então esse é o primeiro que sai. Lembra do primeiro que falou assim. Nós vamos embora, mas nunca ficaram. Então é isso. É. Tá aí. Matou a charada. Mas aí, de novo, a crise existencial do Reobaldo, né? Mas eu sou do sentido irreperdido. Sou do deslembrado. Como vago o voo. Quer dizer, no fundo é o hesitante. É o Reobaldo. É o Reobaldo, né? De novo, seguindo a linha do Antônio Cândido, a ambiguidade do personagem mesmo chefe. E foram em direção ao poente. Era tempo de fogo nos pastos de Goiás. E os fogos aqui na Amazônia também. Foi tomando mais certeza da sua chefia. Olha. Foi tomando mais certeza da sua chefia. Fizeram parada na fazenda Carimã. Onde encontraram o Zabudo. Timóteo Regimil. E esse Zabudo também é uma figura interessante. Porque ele pensa muito no dinheiro também, né? Nos negócios. O grupo é recebido por ele. E ele recebe. Os senhores, meus cavaleiros, podem passar sem susto e com gosto. Que aqui está um amigo. Zabudo vinha sempre por suas mangonhas. O que é mangonhas? Astúcias. Mangonhas. Falando do pejorativo de suas posses. É, diga de minuíno, né? Escondendo o ouro. A mulher. Pegaram chuva. Época de chuva. Ficaram lá e dentro de casa. E dentro de casa tinha um quarto onde estava a mulher de Hermógenos. Fechada no quarto do oratório. Porque todas essas casas tinham o quarto do oratório. O quarto do oratório, na casa do Guimarães Rosa, era da avó dele. Tudo fechado. Ela não abria a janela muito, não. E não saia muito na casa, não. Ficava fechada dentro do quarto. A avó do Guimarães. E cheio de santo. Oratório, cheio de santo. O quarto do oratório. Então, a mulher de Hermógenos ficava fechada no quarto do oratório. Suplicava em favor particular ao Reinaldo. Daí ela chegou ao Reinaldo. Disse nada a Riobaldo. O que ela conversou? Só disse que chorou magas. A mulher de Hermógenos chorou magas. Mas você tem razão de dizer que, de fato, ela também chorou magas para ela. As duas choraram magas para ela. O que se antevia era o encontro. Quer dizer, estávamos vivendo que momento. Estávamos vivendo o momento prévio ao encontro com Hermógenos que ia ser difícil. Página. Está perdida? Estou. Estou ali na... 385. Eu sei lá. Eu acho que ela... A mulher doido é forte. Eu acho que ela está... Percebeu que ela é a mulher. É. A sensibilidade da mulher forte. Eu não sei. Aí já é mais do meu conhecimento. É muito forte, gente. Não precisaram perceber que é a mulher para ser a mulher. É a mão. É a mão. Não é a mão. Não é a mão. Não. É a mão. Você acha bom Reinaldo por isso. É, eu pensei isso. Eu acho. Eu pensei isso. Eu acho que ela é uma ideia. Eu achei a mão Reinaldo por isso. É, pode ser. Eu vou pensar isso. Mas acho que independe. O Reinaldo é uma figura cativante. Cativante? Fechado? Não, cativante. Nossa senhora cativante. É fechado? Super cativante. Cheio de mistério, de enigma... Enquanto ele brinca, todo o jeito diferente, tomava banho, sacará, não deixava ninguém tocar, todo o que Adorim é uma figura superba, por isso que botaram aquela mulher para ser, e não na peça, mas no filme é maravilhosa, que é a Bruna López, essa é uma Adorim, e também o que eles faziam? Choveram, ficavam dedicados, só saíam com uma coisa de jabuticaba, achei legal o jabuticaba aqui, saíam com uma jabuticaba aqui, deveria ser cada pé de jabuticaba, uma fazenda dessa é muita jabuticaba, aqui de fora mesmo, a gente, quando era pequeno, o meu pai médico, famoso na cidade, tinha uns amigos dele, que saíram os médicos e ganhavam dinheiro, o meu pai nunca foi médico e ganhou dinheiro, sempre foi um médico que lutou muito, porque tratava os outros de graça, o consultório do meu pai era o de graça, os padres todos de fora, as irmãs, todas de fora, só que dava o colégio para nós de graça também, todos nós éramos bolsistas, nos colégios de fora, mas os médicos que chamavam o meu pai e os filhos iam junto, embora o grupo percebia que nem sempre quando a família é grande você convida por qualquer coisa, tem muitos filhos e é ruim, porque nunca ninguém vai te chamar para jantar, mas nós fomos a alguns lugares, eu lembro que nós fomos numa fazenda aqui de fora, do médico famoso, que eu não lembro os nomes, o nome é diferente, você lembra da Jovem Pan, a fazenda Maria Madalena, também da outra, eu acho que era mais um gordão, médio portão, e tinha jato de cadeira daquelas, a gente falava, oi, 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 e os meninos lá de casa, nós tudo vestíamos, como é que chama? São Vicente, o diretor, não, vestia roupa feita de cobertor, retalho de cobertor, meus irmãos, todos nós usávamos retalho do São Vicente, meu pai era médico, a fazenda São Vicente, onde é, onde é a palavra, todo mundo, a gente vê as fotos, o sapatinho, fuleiro dos meninos, nossa, todos tinham um sapato fuleiro, né, uma vida apertada, apertada e... Como que é que chute? É isso aí, e os cobertor São Vicente. Aí, quando um amigo do meu pai, médico rico, chamava a gente para ir na fazenda, era alegria, os solitos, os meninos brilhavam, focavam, alegria de ir na fazenda do médico. Meu pai era médico, né? Os pavos já praticavam até. Aí, quando o doutor Antônio Carlos Pereira fez o tibueta, que é toda aquela região do Santo Antônio ali, do Brasil, era a fazenda do médico, né, ter patologista. Minha casa é do lado da casa dele, hoje, atualmente. E era só médico que podia frequentar o tibueta, era um clube de médicos, só médicos. Aí, minha mãe levava os 13 dias de ônibus, pegava o barro de lúdico, na vida, Rio Branco, descia no centro, pegava o barro de lúdico, ficava em mulher, casa toda, para nadar na piscina do tibueta, só que não tinha as casas, ainda não tinha piscina, né? E a imaginação das crianças é que meu pai tinha comprado um lugar que vai ter cinema. Lembra? Essa imagem que ficava na nossa carteira. Um lugar que vai ter cinema. Piscina. Piscina, imagina a piscina. O grupo do papo, que era que podia ser sócio do grupo do papo? O grupo era para a elite, da elite, isso é muito depois. A elite, da elite, era o grupo do papo. A minha vizinha era a doutora Arbonne Max. Ela era diretora do museu. Levava minha irmã lá, para chupar e buscar. Ela tinha um mural que buscava ali na casa dela. Ia para lá, levava a minha irmã. A corrente caiu, porque a minha irmã ia e a gente não ia. Porque lá no museu era a igreja. Bom, voltando, depois da marca de Guadapé e Dói, de novo. Eles têm esse desencontro com esse sabudo aí. Também não é... Não vi tantos significados, mas algumas coisas parecem. Esse sabudo. O que se antevia era um encontro com hermões. Essa é a questão. Em algum trecho, nos gerais. E vai ser num trecho do Tamanduatão. Que é uma barça e dorme, né? Caberia muitos maracanães nessa barça. E não tinha pressa. A pressa para quê? Que o Baldo não tinha pressa. A pressa para quê? Então, vamos chegar lá. Ele vai ser nosso. O hermões. Ao ir, ao que ir, a ir contra a Serra das Divisões, ou sobre o Rio São Marcos. Saíram do Carimã. Sumimos de lá. Em cinco léguas, viu barro se secar. Viu barro se secar, significa que está saindo. É um entendidório difícil. E fala de hermões. Queria ver Ema correndo num pé só. Essa é a cara do João. Queria ver Ema correndo num pé só. Acabar com a hermões. Mais tempo se gastou, esbarrados em casas de fazenda, os povoados. Cada povoado, fazenda separava ali. E todo mundo morreu de medo de jacunço. Conta fazendeiro. Não pode entrar, a casa é sua. A gente vê as imagens, né? Os fazendeiros todos ali. Medos. Terrível de jacunço. Mais ou menos por Lampião. É, até eu postei, lá nesses dias, numa fala do mestre Alcetigo, quando ele contando, quando Lampião passou lá em Alçoró. Então, está lá, quem quiser ver, botei umas imagens dele, mas o áudio original dele contando a história de quando o Lampião foi na fazenda do Tijoão, lá no tio dele. É, daquele filme, que é o Alvo da Compadecida, que é maravilhoso, já tem umas cinco vezes, mostra o que é um jacunço, um cangaceiro, medo que todo mundo tinha, né? Medo, terror, né? Para poder matar Hermógenos, era que eu tinha conhecido o Diadorim. Olha que coisa forte. Gostado dele. Gostado e gostado do, para matar Hermógenos. E seguindo essas malaventuranças por toda a parte. A gente tem as malaventuranças, é que a malaventurança, não, para o outro. É criado, acho, com maraventuranças, muito legal essa imagem. Em Minas, entramos, aí entra em Minas, tem Olhais, Paíra, Olhais, Minas, Serra, Sina, o livro vai dando as ficas geográficas. Se é tempo de chuva, se é seca, se é inverno, é o Raikai que é sentido. O conhecimento que ele tem de Diadorim, de Diadorim como, então, como o caminhaceiro, não é? Não, não, o mesmo menino. Mas então, não era para matar Hermógenos, porque ele não chamou, ele como menino, não queria matar Hermógenos. Não, eu estou falando. É o destino, não é? É, é o destino. Para poder matar o Hermógenos, era que eu tinha conhecido Diadorim. Claro. 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 Só pensar longe, pensa mais lá. Você vai entender isso. Já lá do começo, já está o Hermógenos. Então, é o que eu penso. Ele é o Diador. Bom, em Minas entramos, Serra acima, com os cavalos esticados, Sertão, vai para comentar, como acontece muito no livro, ele para, e fala uma palavra sobre o Sertão. Sertão, velho de Dários. Não adianta estar às costas do Sertão. Ele está dentro da gente, né? Ele beira aqui, e vai beirar em outros lugares, tão distantes. O rumor dele se escuta. Sertão sendo do sol, e os pássaros, o urubu, o gavilhão, que sempre voam as imensitões, por sobre. Travessia perigosa, mas é a da vida. Essa também eu botei. Travessia perigosa, mas é a da vida. Os homens, estavam adiante, vieram então com a notícia, de que Hermógenos, estava perto. Bando enorme, e estavam tocando para cá. Então, você está vendo aí, nós já falamos antes, que eram 100 homens, né? Mas eram mais de 100 homens. Então, a coisa, o tiro estava chegando perto. E o banco de Reubau, contornou rumo, para chegar no Nestor, na Beleda Mirã, no Colômbio de Llorano, depois do Mujo, pãozinho do Mujo. E rio ia aumentando. Ó, está falando da geografia de novo. Rio está aumentando, então é chuva. Época de chuva, né? Com maiores chuvas das nascentes. E relembro de cada Llorano, ele vai falar do Llorano, né? Catarana, depois de ter sido o Jaguço, e o Paulo, agora, o Lloro Tumra. É. E assinaram, essas coisas larguei. Não sou mais Catarana, nem Leopau. Largaram de mim. Essas coisas largaram de mim. Hoje, eu quero, é a fé, mais a vontade. Eu quero é fé e a bondade. Também, eu tive vontade de botar no Facebook, porque é o que a gente mais quer hoje no Brasil, né? Fé e a bondade. É, você vê, essa coisa é muito atual, né? Fé e a bondade. Então, tem um lado, vão resgatar, um lado bonito do Leopau também, né? Muito bonito, né? Essa coisa com as moças aí, tem, mas... Todos nós temos essas... 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 Essas ranzinzissis, né? Que são terríveis, né? Essa passagem, quando ele nomeia cada um dos seus companheiros, e ele se chama de meus filhos, e ele trata todos com muita doçura. Sempre. Sempre. Também é... As festas, Mesmo a liberação que ele diz para a mulherada, né? Ele tem que parar para o filho. Ele... Igual o legado, a gente, quando um moleque ficava dentro do banheiro, muito tempo, é claro que as mães têm... Tem as mães, têm as suas... As suas estratégias, para não deixar menino, menino macho, muito tempo sozinho dentro do banheiro, né? É muito boa coisa que ele está fazendo, né? Então, isso é... O que é? Mas é boa. Pois é, não, mas não era boa naquele tempo. Assim, pra as mães, você imagina, isso aí, você vai ter que enxergar um... um James Bush, em um fora, para poder abrir corações e mentes, de pais e mães, para mostrar, para falar em sala de aula. Vocês têm que ler livros de playboy e coisas, isso é importante para a formação do banheiro. Eu falava isso, né? O David Duke, ele tirava todos os preconceitos, os bloqueios que os meninos tinham, que vai... A mão vai secar, né? As meninas, quando tinham bloqueios enormes, com relação a... Ele, eu, as pessoas têm as primeiras pessoas, as primeiras... Ele tinha atendimento de casais, de bloqueios, ele... você tinha uma superprática... Deixas namoradas, psicopedagógicas, isso. E falava dos seminaristas, importantíssimo ter Nossa Senhora, porque é a suprimação que eles precisam ter, os seminaristas, tem que ter, por quanto mais bonita, melhor. Igual se você entra no Vaticano, em vez de ir para o lado direito, na entrada da base de São Pedro, vai para o lado esquerdo, está o lado errado, porque ninguém vai. Você vai ver lá... a Pietá. a Pietá. Mas a anja que tem do lado esquerdo, pelo amor de Deus, não quer ter uma coxa igual daquela anja. Coxa da anja. Da anja. Dentro do Vaticano, na base de São Pedro. Eu fui com um irmão meu, o pai Zebra, um segundo irmão, a gente brincava, tirava uma foto com a anja, todo mundo tratava o lugar errado, está lá na pia, está? Tendo uma anja, vindo até a cabeça, para o lado esquerdo, ele dá... dessas coisas. Isso funcionava para os seminaristas, para os papos, mesmo. Essa devoção mariana tem muito de sublimação sexual. Essa devoção mariana é muito importante. Isso é importante. O objeto de muito gozo. Eu fui indicar a sua coragem. Hã? O quê? Eu fico de cara a sua coragem falar algumas coisas. Eu fico de cara. 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 Mas eu fico de cara. Onde eu fico do autograme? Eu fico de cara? Mãe, eu... Juha me vetava, hygiene.. Qualquer coisa, mas uma pessoa ouviu falando assim. O Miguel e o Donci, quando chegaram de escola. O que é Miguel? O Miguel já nem é mais fácil. Eu não estou habituada. E eles eram disseminados. Não, o Miguel não. O Miguel é mais fácil, ele é professor. Aí eles chegaram lá no bairro e a festa foi fora disseminada esse ano. Gente, a mulherada, aí logo faz. O que é que você está falando? Mulherada o quê? A mulherada ficou doida, com o Donci, quando chegaram. O Miguel tinha um cabelinho assim. O Miguel tinha uma patrulha de cimóis. É, olha lá. Olha, ela tem com o meu, não é? A mulherada ficou doida quando chegaram. Eles eram muito sorrisos, muito educados. Tinha uma vizinha, eu já cheguei primeiro com a mulher, uma vizinha minha foi fazer, mas ela atormentava. O Valdor era na linha, eu saía de noite nas festas ou no sol. Eu ia dar com o Valdor, o Valdor não perdia a noite. Os teatros, a música, a música bonita, né? Andava na linha, bonitinho. O meu espanto é que eu vou, primeiro, que você é um professor da academia. Segundo, que você é um cara que vai na igreja, segunda-feira, São Mateus. Tá assim a religião. Eu achava que só assim, né? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, professor, eu não posso perder essa oportunidade. Querida, querida, meu marido, quando ia me dar comunhão, ele falava assim, corpo de Cristo, eu falava assim, o senhor também. Mas a minha mãe, por exemplo, era a única mulher que podia ir nas festas do seminário de Santa Antônia. Estava homem com homem lá. Eu tenho a quadrilha, a festa junina. Depois do outro. Depois do outro, mas no começo era forte, eu estudei lá. Eles abriram uma sessão para estudar, mas antes de eu estudar lá, né? Era muito fechado e iria em casa. Bom, vamos lá. Hoje eu quero a fé mais a vontade. Olha que bonito. Mas quero mexer com as minhas mãos e ver recrescer a massa. Olha o chefe, um chefe de já com os falá, que coisa bonita. E pensa que no fim, casaram com o Tarcino. Sol dos rios. Olha que bonito demais. E de Adorinho? E de Adorinho? Ele ia para uma banda, eu ia para outra. Diferente. Que nem nos brejos dos Gerais. Tudo relaciona com a geografia, né? Assim como no brejo dos Gerais, você tem uma pereda que vai para o Nascente, a outra que vai para o Corrente. E achinhos que se apartam de vez. Mas correndo claramente na sombra de seus politizais. Ou seja, os dois estão correndo na sombra dos politizais, mesmo com caminhos diferentes. Eu falo e de Adorinho para eles, bonito isso, né? Como a estação ecológica de águas emendadas, né? Em Planaltino. Seis quilômetros de Nascente. O Vereda Grande corre para o Glacia Platina. E o Cascara para o Tocantins. Mas você vê como é aquele equipe que mais de coisa que vai falar, né? Quer dizer, eu e de Adorinho vamos para lá nos separados. Eu vou acabar com a pancília. Mas nós dois fomos abençoados pela sombra dos politizais. E somos amigos. Olha que bonito, né? É forte. E pensa... E ao mesmo tempo que está pesando a Tocantins, que levanta a questão sobre o Getorim, né? Ele fala de Hermógenos. Lá vem Hermógenos, que é o objeto. O objetivo dele é Hermógenos. E foram chegando aos campos do Tamanduatão, onde vai se dar a Grande Batalha. Era uma enorme vargem e tinha ali uma casa de fazenda de muito antigo. Essa casa de fazenda é importante, porque é ali que vai estar o Reobaldo no final. Eles vão botar ele para se proteger ali. Ele parece que é possuído pelo demônio. E lá vai estar o cego, o menino e o cego. Então, ali é o Chapadão? Não, Tamanduatão. Tamanduatão é a Batalha de Morro. Ali é o Paredão. O Paredão é dentro do Tomanduatão. O Paredão é dentro. É uma vila, digamos. E, de fato, é parte do Paredão dos... O de Tiseiro. Então, lá tinha essa casa de fazenda de tempos antigos, muitos antigos, antigos netos, que tinham tido seis alas, engenho de pau em pé, mas já estavam esquecidas, arruinadas e esteitos. Trataram de proteger o menino do Guirigol, o cego, o Romeu, a mulher de Antônio, deixando-o no cavernal espaçoso. E a preocupação de Adorim, de Obaú, te arma bem, Adorim. Eu vou estar morrendo de medo que aconteceu uma coisa com Adorim. Te arma bem, Adorim. Nos cuidados de meu amor, Adorim sempre estava. Era o olhar de olhar, mirei e vi. Como o inimigo vinha, as listras de homens, recua, bando deles, passantes um cem. Então, olha, está chegando a batalha. E de Adorim fugia de qualquer controle, na fuga em direção ao capinzal, acompanhando o Fafafá. E se dava conta que Adorim não era mortal. Coitado, não existe ninguém que era mortal. Que é imortal, não era mortal. E que a presença dele não me obedecia. Que importa me ir lá, ninguém me governa. Essa é de Adorim, é a frase da minha morte. Frase que todo mundo pega, porque a mulherada que pega essa frase vai longe. Ninguém, que importa me ir lá, ninguém me governa. Essa é a libertação da mulher. É a frase que a mulher mais fala, é essa. Qualquer coisa que acontece, importa me ir lá, ninguém me governa. É isso aí. Bacana. Feobaldo faz o sinal da cruz, era o começo da batalha. Olha, faz o sinal da cruz, olha, da batalha, que está construída pelas energias de São Paulo. E isso era... E ele fica a dúvida. Mas como era um pactário que faz o sinal da cruz? Sabe isso aí, coisa de pactário? E mais foi o sinal da cruz. Então era um pactário singular. É um pactário que faz o sinal da cruz. E era isso, de pactário? Era de filho de demo, sem fazer o sinal da cruz? Tanto que não, renega. E mesmo me alento de que se deu por mim que eu estava crente forte. Está vendo? Ou seja, era um crente forte que fez o pacto com o demo. Aí fica mais forte ainda. O pacto com o demo não amigrizou a fé. Ele compôs, como todo brasileiro faz. Compõe. O brasileiro não é sincrético, ele compõe. É o pacto meu que ele é bem. Compõe. É o pacto com o naima, compõe. Que eu estava crente forte que do demo, o pucão, sem ação, sem capreço. Quem era ele? O Hermógenes. Mas com o arranjo de Deus eu queria estar. É um cara que faz o pacto, mas que quer continuar com o arranjo de Deus. Olha que bacana isso, que é continuar com o arranjo de Deus. Com o arranjo de Deus você é forte. Já dizia em Dorcaia, formas alimentares e religiosas. A religião dá poder. Então, com o arranjo de Deus, ao mesmo tempo com o arranjo de Deus e o pacto. E o pacto. Com o arranjo de Deus eu queria estar. Eu não estava. Estava de dúvidas, entrando. Eu não estava. Com o arranjo de Deus. Lá vai o obra. Meu cavalo saiu as cabeçadas. Isso é correto. Todo o tom do tamanho do Adão se alastrou em fogo de guerra. Estralou bala. Já começa a batalha. Jeobaldo não guerreou. Jeobaldo não entra na guerra. Conserva e impunha o seu revolver. Não tira o revolver. Não se mistura. Só comanda. Comandei o mundo que desmanchado todo estava. Que comandar é só assim. Ficar quieto e ter mais coragem. Olha que definição do que é comando. Ficar quieto e ter mais coragem. Isso é comandar. A fé que fiz, se não viver em Deus. Está escrito assim. Estranho esse português. A fé que fiz, se não viver em Deus. Ah, também podemos não me peguei. Então, ele está nessa encruzilhada. E a guerra relampou para o seu lado. O tiroteio, tiroteio e fechado. E o grupo de Jeobaldo contou agora com a pessoa de Marcelino Pampa. Aí Marcelino Pampa em grossas fileiras. Aí vai dar mais força para o grupo do Jeobaldo. É mais um chefe que vem com o seu grupo. Não, é o João Boanhar. Hã? É o João Boanhar. Não, desde o outro. É, o Tremado Sete. Que era porque os de João Boanhar tinham se havido de contornar. Eles estavam em outro lugar. E vieram. O Marcelino Pampa, ele já estava lá. Isso para o maior mal dos herbógenos. Ou seja, o grupo estava mais forte. Fortalecido. E só se ouvia, era a carabina repetindo. O grupo depara-se com o Ricardão. Então, não estava a herbógena ali. Está o Ricardão, que é um dos dois. É os dois. Ricardão e a herbógena. A herbógena não estava com aquele bando. Estava mais adiantado. Estava mais à frente. Cerca de vinte levas. Avanço no corrente. Reobaldo, temendo que o Diadorim, de ódio, fosse partir de faca para cima dele. Tá! Dá um tiro. Reobaldo mata o Ricardão. Ele morria de medo da faca. E vai ser... E ele vai ver o querido dele, Reobaldo, de Adolim, morrer na faca sem poder fazer nada. Porque ele estava possuindo. Lá mais à frente, né? Você vê aqui, ele dá o tiro. Ele mata o Ricardão. Temendo que o Diadorim, de ódio, fosse partir de faca para cima dele. Deu um tiro certeiro e o Ricardão ardeu os braços. Deu o meio do corpo em bala parada. Parece que tem uma passagem bonita com relação a isso. Que o Ricardão, mesmo que era custar uma chicada, tinha sede. Ele disse assim... Mas água, ele pedia. O cristão. Sede é a situação que é uma só, mesmo humana de todos. Rebaixei o corpo e dei nas mãos dele a minha cabaça quase cheia. O que era boa, como cantil. Cústio. Então, ao mesmo tempo em que ele vai matar daqui a pouco, ele tem piedade. Então, isso é uma grande contradição mesmo. Porque o outro pediu água, ele dá água. Daqui a pouco, ele retornou em tudo. Você vê, as histórias que a minha mãe conta de guerra ou de coisa, o inimigo tem sempre piedade do outro. A história lá, até lembrando, do menininho, o tourinho que pede para ele levar. Ah, beijo no papai. Leva a foto da... Beijo no papai, leva a foto e o cara morrendo lá e fala, Oh, estou cantando a foto do seu filho. Da sua filha. Da sua filha. E eles abraçam, eles abraçam, ele abraçam, ele abraçam. Abraçam o inimigo. Como é que é a história? Essas histórias estão irradiadas. É a história que a minha mãe mais contava. O amor é mais contador. Bom, e três dias se passaram depois. Numa madrugada, Reobaldo refletia, quando a lua já estava muito deduzida. O morro e o mar costurados. Para mostrar que o Reobaldo tinha momentos defensivos fortes. Todos estavam dormindo. E entendi que podia escolher de largar, ir do meu sentimento no rumo da tristeza ou da alegria. Longe, longe até o fim. Como é? Como o sertão é grande? Quer dizer, essa questão de tristeza e alegria, né? Que faz... Não, quanto é uma coisa, não compõe. É. Não, é. Não, é. Compõe. No rumo da tristeza ou da alegria, longe, longe até o fim. Como o sertão é grande. Ou seja, o sertão abarca a tristeza e a alegria. Cabe tudo. Cabe tudo. É, cabe tudo. É bem grande o sertão. Aonde estavam as mórdias? O céu botava mais nuvens. Só vejo o segredo. Isso é bem grande o sertão. Só vejo o segredo. Mas que o inimigo já estava se aproximando, se aproximando, eu pressentia. Pressentia que o Hermóis não estava perto. Aí, quando ele estava ali na reflexão, aparece o Suzarte. E o Suzarte aparece, tinha sido enviado para mais longe, para assuntar a situação. Ele chega e disse, eles estão. E apontou comigo. O Hermóis, o mórbio maldito, ele vinha errado. Ele vinha errado de mim. Dava de contornar da banda do norte. O grupo rompeu para o paredão. A alegria de jagunço é o movimento galopado. Bonita também essa. E o maldito ficou sabendo que um tal de Abrão, aí que ficou desesperado, que um tal de Abrão vinha com uma moça. Falei, nossa, saiu a Naciria. Aí ele arruma dois companheiros, a Larissa e o Kips, para poder correr lá, porque ela está em perigo. Aí ele vai correndo com os dois, e depois desça os dois e volta correndo para o paredão. Retorna ao paredão, ontem encontra de Adorim, que o esperava. Sempre de Adorim está esperando o Neobaldo. Sempre. Sempre Adorim está esperando o Neobaldo. De novo o chefe e o aparelho de conversa, que é fundamental para manter o mundo em pé. Tem que conversar com o chefe, com os seus alunos. Conferi as sentinelas. Fui ver onde tinha contado a mulher, do Hermógenos. Ela fechada no quarto, com o sobrado. O sobrado marcava o meio quase da rua, mas para a gente em armas, de que é que valia aquele arraial inteiro tão vazio? Tudo se media, munição, e era fuzil e livre. Todo mundo preparando o material. A guerra era de todos. Gastura que eu tinha era só de que a ventos vai, um fosse acrescentar, ele é pactar. Alguém fala assim, e ele é pactar. Por que ele pudesse falar isso? Ah, e que fosse? Menção não era de se afirmar regalia nenhuma, pois o termo não é de todos. Ao tarde, abriu o meu maior sentido, que eu havia de ter vitória. Eu estava sempre pressentindo o que, igual o Flamengo, estava perdendo de um a zero, mas pressentia alguma coisa, o cara tirou a jaqueta e botou o terno, aí viu, pressentia que ia virar o jogo e virou o quadrão. Aqui, mais ou menos, pressentia que era lá. Dali, dali, Hermógenes não saía com vida. Maneira nenhuma, testamental, testamental, não saía com vida. 405, deixa eu voltar com o fato de ele. Não, porque nós passamos o tempo, podemos fechar. 405? Vai. Quando ele vai encontrar com a, que falaram que vinha, que ele acha que é o Labão e a filha, que ele fala que o Tipe, diz o Zil, ela vai com ele, a Dorinho pergunta assim, tu não vai para o paredão, tu teme, a pergunta é que ela vai ter. Boa. 405, ela mexe no brilho, e ele vai embora, e vai embora. A volta. Vai, mas volta. Como é que ela mexe com vida? Não, sempre. Sempre mexe com vida. Não, volta, não. A altar te abriu o meu maior sentir que eu havia de ter a vitória. Dali, Hermógenes não saía com vida. Maneiras nenhuma. Tive ódio nele. Tive ódio nele. Muitos olhos. Só não sabia por quê. Quer dizer, quem sabia por quê, a Dorinho? Ele sabe mesmo por quê. Quem matou o jogador na vida? Hã? Um ator jogador na vida. É o pai dela, né? É. Eu posso até ter mais coisas ainda, né? A gente não sabe. Bom, aí, para finalizar, e hoje vamos terminar no dia da aula mesmo, porque para a gente não ter muito leitura para a semana que vem, a morte, porque eu estava querendo pedir a vocês uma coisa para a semana que vem. Quem vê a guerra, né? Se vocês meditassem, matutassem e trouxessem, assim, uma coisa escrita, né? Sobre o que foi o curso. Nós, a gente vai ter que fazer uma, assim, uma, uma reação sobre o que, o impacto do livro sobre vocês, né? Que podia até servir da reação dos que estão matriculados oficialmente também. Podia. depois é curta. Só para a gente poder partilhar um pouco de reações para vocês pensarem antes, não pensarem de antemão. Quer dizer, tem um momento que a gente possa partilhar o que foi essa experiência construída da leitura. não é o que eu estou pensando aqui. Tem tão tempo que eu não escrevo o que eu não escrevo. Não pode ser que você não escreve, não pode pensar e anotar com vocês. Não é para não pegar nada, não. É mais ou menos como o Carlos Brandão fez. O Carlos Brandão vendeu o curso aqui para nós, muito partilhante. Botou todo mundo junto, 20 alunos, foi uma ideia que nós tínhamos eu e Carlos Brandão. Você tínhamos Carlos Brandão? É um outro bom grupo brasileiro, um grande nome. E a nossa questão era, em que você crê? Quando você fazia o livro que eu vou gravar para mim, eu comprei. Em que você crê? Aí nós juntamos os alunos e o curso todo de uma semana do Carlos Brandão foi trabalhando, mandou todo mundo dizia primeiro de diálogo o que você crê? Pediu para anotar. Aí todo mundo falou e a partir do que cada um falou o curso aconteceu até o último dia que foi na minha de granja no meu sítio no último dia e lá então foi partilhado a experiência como é que aconteceu. Mas só a partir dessa imagem em que creio eu e a partir daí eu e o Brandão fizemos o livro Em que Creio Eu onde a gente entrevista 64 pessoas e cada uma tem que escrever em duas páginas em que você crê. Porque essa é o que nós tínhamos convicção que todo intelectual fala do que os outros creem mas não fala do que ele crê. Então é muito legal isso. Vou concluir então. A modo que o resumo de minha vida desde menino era para dar cabo definitivo hipernógenos naquele dia naquele lugar naquela hora naquela estação diante de elegei para recordar as feições dele hipernógenos e o que figurei como visão foi a de um homem sem cara e é curioso que na peça de grande setão veredas todas as figuras que estão na entrada não tem cara não tem cara então é muito curioso que eu acho que a Bia deve ter sacado isso se o herógeno somos todos nós também de alguma forma nós não temos cara eu vou usar do meu documento mas quando você vê a cara muda seu sentimento muda sua percepção a cara das bonecas da escola Valdorf também não tem a cara da boneca diferente não tem olho não tem boca não e os meninos da Valdorf ficam bravos quando vê as crianças que tem bonecas normais e cria até um certo preconceito pouco as crianças Valdorf demonstram preconceito diante das crianças que não são Valdorf porque elas ainda estão nessa coisa de boneca com olho e com boca não porque a Valdorf não tem pouco de olho por quê? vai formando a sua identidade aos dois centos vai formando a sua identidade aos corpos que você vai criando porque a igreja sabe o todo depois que vai ver as marcas é cheio de coisas que o Valdorf tem esse sentido mas as crianças Valdorf quando vão a uma festa de aniversário que é normal e vê crianças que tem mulher que não tem boa e boca elas ficam meio assim perplexas ou então ironizam bom e tudo e tudo me deu enjogo enjogo tinha medo não tinha a isso eu botei forte no meu face essa frase terminada tinha era cansaço de esperança essa é a definição do sentimento do brasileiro hoje cansaço de esperança essa é o que define a situação do brasileiro hoje 2019 cansaço de esperança gente a Didi não vai estar com a gente no último dia vai despedir de nós já hoje beijo grande para vocês foi um grande prazer uma honra estar aqui mas você podia falar dois minutos qual foi a sua experiência como você viu essa experiência muito boa eu gosto de desafios eu estou saindo daqui muito diferente do que entrei e de fato se eu pudesse falar o que eu falei agora copiando dele ali que a gente vive a vida é de costas se eu andasse para trás até o dia que eu entrei eu diria que quando eu me vejo na caminhada eu sou muito diferente muito grata a vocês e aprendi muito professor aprendi principalmente a ter paciência eu sou muito paciente bom você começou a ficar a palavra então deseja só eu falei demais aqui as minhas desculpas por isso mas eu tenho um exercício comigo para a paciência eu sou muito paciente em árabe na mística a paciência é uma das palavras mais importantes que escreve S-A-B-R Sabor e é talvez das palavras mais prediletas do místico predileto que é o gumi é a paciência e os documentos da igreja asiática eles falam do tempo da paciência de Deus gente vamos encontrar